A mais importante lição que o trabalhador brasileiro aprendeu em suas lutas é de que a democracia é uma conquista que, finalmente, ou se constrói pelas suas mãos ou não virá. O PT lutará por todas as liberdades civis, pelas franquias que garantem efetivamente o direito do cidadão pela democratização da sociedade em todos os níveis. O PT buscará conquistar a liberdade para que o povo possa construir uma sociedade igualitária, onde não haja explorados nem exploradores. 38 anos de PT. 38 anos de sonhos, de lutas e de conquistas. Quero cumprimentar todos os petistas pelos 38 anos do nosso partido. O PT marcou a alma do povo brasileiro. Fez muito pelo Brasil quando administrou as prefeituras, quando administrou os estados e o governo federal e os governos Lula e Dilma. Nós fizemos uma grande revolução social nesse país, representada pela inclusão de 40 milhões de pessoas, por 20 milhões de empregos e também pela ida dos jovens pobres para as universidades. Nós estamos vivendo um golpe no Brasil. Retrocessos. Onde o capital financeiro quer ficar com a riqueza natural do Brasil, com os direitos do povo brasileiro e com tudo que foi construído de patrimônio público. É hora de nós irmos às ruas. É hora de politizar o nosso povo, organizar o nosso povo, oxigenar as nossas estruturas partidárias e defender a candidatura Lula até o final que é vítima da ditadura do capital financeiro que quer tirá-lo da disputa. Por isso é momento de grande atividade política e só um partido com essa energia do PT é que pode impedir o avanço do golpe e eleger Lula presidente para construir um novo ciclo de mudanças na sociedade brasileira com emprego, com distribuição de renda, com direitos sociais e com soberania do país. Viva o PT! Vamos à luta, companheiras e companheiras. Companheiros e companheiras, é uma honra imensa estar aqui gravando essa mensagem para vocês. Eu sou muito feliz por fazer parte do Partido dos Trabalhadores. E fazer parte da festa dos 38 anos é uma honra imensa. Por quê? Estou vereadora pelo PT, fui eleita aos 21 anos de idade e sempre digo que sou filha dos projetos sociais do PT. Eu fui beneficiária do Bolsa Família, o Bolsa Família colocou carne na minha mesa, carne na mesa da minha mãe, do meu pai e dos meus irmãos. E agora acabo de concluir o curso de Direito pelo ProUni, também beneficiária desse projeto maravilhoso do PT. Então eu devo tudo o que sou na minha vida ao Partido dos Trabalhadores. Então, penso eu e quero, acredito, irei dedicar a minha vida a lutar junto aos companheiros e companheiras que querem construir um partido forte. Porque eu quero ver mais pessoas entrando nas universidades, eu quero ver carne na mesa de todos os brasileiros e brasileiras. E para mim é muito importante fazer parte de um partido tão grande como o PT. Então, companheiros e companheiras, convido todos vocês a estarem conosco lutando durante todo esse ano, mas lutando para que o PT seja cada vez mais forte e para que pessoas como eu, vindas da periferia, de uma origem humilde, com pais e mães empregados, domésticos, pedreiro, meu pai, que a gente possa vencer na vida. Eu fui a primeira da família da minha mãe a fazer faculdade, uma família de negros e negras. E quero então que as minhas primas e primos e todos os que estão vindo agora tenham oportunidade. Por isso, eu quero ver o PT forte e Lula presidente. Um beijão para todos vocês. Olá, sou o deputado federal Valmir Pracidele, do PT de São Paulo. Estou aqui na cidade de Ribeirão Preto. Acabamos de fazer uma grande plenária de toda a macro região, muitas cidades presentes aqui na Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Em homenagem aos 38 anos do Partido dos Trabalhadores. Um momento importante, onde nós pudemos ter aqui presente muitas lideranças de toda a região. Um diálogo com todos os militantes desta região, mostrando a importância da organização, da mobilização, dos movimentos sociais, dos democratas, dos partidos de esquerda e da militância do PT. Neste momento de retirada de direitos, neste momento onde o Brasil está sendo entregue para o capital nacional e internacional. E neste momento onde a organização dos trabalhadores é fundamental para nós recuperarmos a autoestima do povo brasileiro, as oportunidades do povo brasileiro com o Lula presidente. Esta é a disposição da militância de Ribeirão Preto. Esta é a disposição de toda a população do Brasil. Grande abraço a todos. Lula presidente. Meus amigos e minhas amigas, é com grande alegria que a gente está aqui na cidade de Ribeirão Preto, comemorando os 38 anos do Partido dos Trabalhadores, o partido que mudou a vida de milhões de pessoas. Para dizer que, apesar de a gente estar vivendo um momento institucional, uma crise séria econômica, uma crise política, nós sabemos que a solução para esses problemas todos está do presidente Lula. O presidente Lula, hoje, é a nossa grande liderança, é a força que vai fazer com que o Brasil retome a sua soberania, com que a gente faça esse país de volta, ter autoestima, ser respeitado na comunidade internacional. Então, nesses 38 anos do Partido dos Trabalhadores, eu quero desejar ao povo brasileiro que a gente consiga fazer o debate da importância do povo ter de volta o nosso presidente Lula. Lula, você é aquele cara que o país precisa para que a gente possa retomar os nossos programas sociais, retomar a economia, gerar empregos, trazer os programas sociais de volta e fazer com que tudo aquilo que nos roubaram, que estão nos roubando, o nosso pré-sal, a nossa dignidade, a nossa Amazônia, possam ser retomados pelo povo brasileiro. Para que a gente possa melhorar a educação, melhorar a saúde, melhorar a segurança pública, não com intervenção militar, mas com projetos educacionais, com projetos culturais, fazendo com que as nossas crianças tenham, de fato, uma educação de qualidade. Então, Lula, nós precisamos de você. Esses 38 anos eu dedico a você, a você, ao nosso candidato à presidência da República. É Lula, presidente, 38 anos, de muita coisa boa para comemorar. Até me arrepia. Valeu, Lula. Eu queria fazer uma saudação aos nossos companheiros ex-prefeitos aqui da Marco Liberal, companheiros Gilmar Dominici, da cidade de Franca, e convidá-los para sentarem aqui também, à frente do plenário. Nossos companheiros Zé Ivo, São Joaquim da Barra, Bacarim, de Jabuticabal, e Dudu Bolito, da cidade de Rincão. Queria chamar para fazer também uma breve saudação, a convidar o nosso companheiro Vitor Quarenta, do Diretório Nacional, para compor a mesa, e o companheiro Jorge Parada, virador de Ribeirão, para ver uma mesa aqui. Agradecer a presença do Antônio, grande Antônio, do Diretório Estadual do GTE. Obrigado pela presença. Eles querem botar a mão no que resta da nossa riqueza. Nós conseguimos, nesse período, botar três aspectos na consciência do povo brasileiro. O primeiro foi um golpe que foi feito no nosso país. Segundo, esse golpe é contra você, não é contra o PT e a esquerda, é contra o povo brasileiro, a soberania brasileira. E terceiro, conseguimos, nesse momento, derrotar a reforma na Previdência. Eles mudaram a agenda. Eles aprofundaram o golpe com a intervenção no Rio de Janeiro, entrando na agenda de segurança pública, com uma pauta de direita da agenda de segurança pública. Isso requer que nós também falemos sobre segurança pública, sob a ótica do interesse do povo brasileiro, e não do populismo na segurança pública. Nesse momento, o golpe tem um objetivo. O objetivo é esvaziar a eleição de 2018 e tirar o principal candidato da eleição de 2018. É usar o poder judiciário para, na mão grande, tirar a Lula da eleição de 2018. E, evidentemente, destruir o PT. Esse é o... Essa é a narrativa do golpe. Agora, eles não contam com o povo brasileiro, eles não contam com o processo eleitoral. Por isso, é um grande erro estratégico do PT falar em plano B. Nós temos um plano A, B, C, D, que se chama Lula. Lula é o nosso candidato à presidência da República. E nós vamos com o Lula até o final, até o final. E vamos derrotar o golpe num grande processo de mobilização, de conscientização e de luta do povo brasileiro. Essa eleição é eleição de luta. Essa é uma eleição para paralisar o golpe. Essa é uma eleição de animação do povo brasileiro e de conscientização do povo brasileiro. Eu vejo comigo que, na defesa do Lula, nós temos três tarefas. A primeira tarefa é buscar o segmento democrático do país, que está presente no país e mostrar o risco da continuidade do golpe. Vejo o que o golpe está fazendo contra a cultura, censurando a cultura. Vejo o que o golpe está fazendo nas universidades, invadindo universidades, prendendo reitores. Vejo o que o golpe está fazendo com o povo pobre no Rio de Janeiro, revistando mochila de criança de escola pobre, coisa que eles não fazem com os ricos, mandado de busca e apreensão em prédio. Vocês já ouviram falar disso? Mas podem fazer com os pobres. Portanto, nós temos que alcançar o setor democrático. Em segundo lugar, conversar com a esquerda, com o PCdoB, com o PSB, com o PDT e dizer que nós precisamos fazer uma ampla unidade pelo retorno da democracia e pela construção de um programa conjunto e da candidatura conjunto. E o maior líder da esquerda é o Lula. E em terceiro lugar, nós temos que revitalizar, oxigenar as nossas organizações de base, os nossos sindicatos, os nossos movimentos sociais e ao encontro deles, ajudá-los na sua organização para fazer uma ampla mobilização do povo brasileiro para derrotar o golpe e reconquistar a democracia no Brasil. Por isso, quero dizer que tenho orgulho de ser petista, tenho honra de ser petista. E está na memória do povo brasileiro o pobre que conseguiu emprego por carteira registrada quando o Lula e o Dilma estiveram no governo. Está na memória do povo brasileiro o Minha Casa Minha Vida. Está na memória do povo brasileiro o Mais Médicos. Está na memória do povo brasileiro 40 milhões de pessoas que saíram da miséria e da pobreza. Nossos programas de reforma agrária. Está na memória do povo brasileiro que vai ter médico, filho de empregada doméstica, que vai ter advogado, juiz, filho de negros. Está na memória do povo brasileiro que esse é um país em que homossexuais serão tratados iguais, mulheres e homens serão tratados iguais, negros, amarelos e brancos serão tratados iguais. Por isso, a nossa tarefa agora é agitar o Brasil e dizer Lula, presidente, vamos voltar a governar esse país, não ao golpe. Viva o PT! Viva os 38 anos do Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado. Queria, para fazer uma saudação, o nosso companheiro Tremura, presidente de Ribeirão Preto. PT de Ribeirão Preto. Queria chamar o Edinho, da cidade de Rincão, presidente da Câmara de Rincão, também para vir para a mesa. Companheiros e companheiras, e para a gente não perder o hábito da luta e da resistência, fora Temer! Queria saudar essa belíssima mesa, muito bem representativa. Queria saudar aqui o companheiro Edinho, prefeito de Araraquara, ex-ministro, ex-deputado, uma grande liderança, uma grande liderança e mais do que isso, uma marca da nossa resistência aqui na região. Parabéns, Edinho, pela sua liderança, parabéns pela maneira que tem nos representado. Queria saudar todas as mulheres desse plenário, aqui cumprimentando a companheira Marcia Lia, essa guerreira, essa deputada tão valorosa do Partido dos Trabalhadores. E para saudar os movimentos sociais, queria cumprimentar aqui a companheira Neuza, companheira Neuza do MST. E dizer a minha felicidade de estar aqui hoje, num plenário tão rico de militância, com uma representatividade tão grande como aqui os nossos deputados estaduais e federais, com as nossas lideranças do movimento sindical, do movimento de luta pela terra, pela moradia. Isso é o resultado da mobilização, do qual já agradeço aqui, parabenizo Gilson, pelo brilhante trabalho de mobilização que conseguiu realizar. Aqui está a nossa reserva de luta, a nossa militância, companheiros e companheiras que se dedicaram uma vida inteira para lutar em defesa do povo brasileiro, para lutar em defesa do Partido dos Trabalhadores. A construção desse partido passou pelas mãos de várias lideranças que estão aqui hoje. Exemplo delas o Bacarim, que eu vi a hora que cheguei aqui, que é uma referência regional. E outros companheiros que estão aqui. Me alegra muito em saber que nós não só temos aquelas pessoas, aqueles companheiros e companheiras que ajudaram a construir esse partido até hoje, mas também temos lideranças jovens que chegaram para somar, que muitos deles já estão na estrada há muito tempo, carregando a nossa bandeira, carregando a nossa estrela. Há exemplo aqui o Vitor 40, que foi um dos organizadores do nosso retorno ao movimento estudantil da USP. Isso significa que nós estamos preparados, preparados para enfrentar as lutas que estão por vir e as que já estão presentes. E garantir a candidatura do companheiro Lula, não só nas ruas, mas nas urnas, na vida do povo. Porque somente Lula pode colocar o nosso país de volta nos caminhos da democracia. Caminhos esses do governo usurpado da nossa ex-presidente Dilma, que nós nunca podemos deixar de lembrar, que foi golpeada duramente por defender e por não fazer os acordos que aquela Câmara tentou impor goela abaixo. Acordos que só prejudicavam a classe trabalhadora e o povo brasileiro. E graças a ela e aos nossos deputados que lá permaneceram e permanecem, conseguimos fazer a nossa resistência. Agora, a tarefa mais importante é organizar a classe trabalhadora, organizar os movimentos sociais, organizar os sindicatos, organizar trabalhadores e trabalhadoras para resistir. Porque são tempos difíceis, tempos difíceis. E nós teremos que fazer muita luta e muita resistência. Mas isso para nós não é problema, porque isso é a nossa especialidade. Porque esse partido nasceu do enfrentamento do que está colocado por esse governo hoje. Nasceu do enfrentamento do governo militar. Nasceu na defesa da luta e organização da classe trabalhadora. E não é uma sentença judicial que vai nos calar, que vai nos tirar dessa disputa. Mais do que isso, temos que garantir a eleição do presidente Lula. Temos que garantir a eleição do governo do Estado. E muito importante, temos que trazer a vitória para o Senado. A vitória dos nossos deputados estaduais e federais. Nós não podemos esquecer dessa tarefa importante. Cada deputado que está aqui hoje, candidato, cada companheiro e companheira candidato, precisa da nossa apoia. Porque não adianta a gente eleger o presidente Lula, se nós não dermos a ele a garantia no Congresso Nacional e nas Assembleias Legislativas. Então é tarefa, tarefa da nossa militância, de se organizar em torno de algum deputado estadual ou federal, senador, governador e presidente da República, para garantir não só a nossa vitória, mas a nossa governabilidade. Para não me alongar com muitas pessoas que já estão aqui, para fazer o uso da palavra. Quero dizer para os companheiros que aqui em Ribeirão, em que pese todas as dificuldades e todos os momentos que nós passamos, com a resistência do nosso bravo vereador aqui, o Jorge Parada, o único remanescente nessa casa, mas que muito nos honra. Nós aqui também recebemos vocês com muito carinho, mas também temos aqui a disposição de luta e vamos resistir, mesmo nessa terra conservadora, que não é da diferente da que vocês estão. Então parabéns a todos. Viva o Partido dos Trabalhadores, viva a luta, até a vitória hoje e sempre. Obrigado, companheiros e companheiras. Minha saudação a todos e todas aqui presentes, companheiros e companheiras. Queria registrar aqui uma saudação muito especial à companheira Marcia Lia, que se destaca frente à Assembleia Legislativa no mandato de luta, que eu tive como comprovar na ocupação junto com a MST, né, Neuza, na Fazenda Experimental. E eu tive a grata oportunidade de conhecer aquele momento da Marcia Lia, descalça, indo em direção a uma corporação da Polícia Militar com 12, com 7,65 e ela fez um enfrentamento ali perante a todos nós. E isso muito me orgulhou naquele momento de... Naquele momento, e estava também presente nesse dia histórico o nosso companheiro hoje presidente aqui do Partido dos Trabalhadores, que me antecedeu, Fernando Tremura. E naquele momento, eu fui 10 anos do PCdoB, né, e esse processo de transição para o Partido dos Trabalhadores foi um processo tranquilo, mas um grande desafio. E naquele momento, eu tive a mais absoluta certeza que eu estava do lado correto, do lado dos lutadores e lutadoras, que, com toda certeza, estão fazendo um enfrentamento na capital do agronegócio, dos latifundiários, daqueles que se acham donos da política pública. Estamos aqui hoje também para agradecer a coordenação da Macro, ao Gilson, ao Fabinho, porque para realizar uma atividade dessa expressão, num sábado de manhã, com toda certeza, envolve muitos atores, né, e sem esses atores, com toda certeza, não seria possível. E eu queria falar aqui, rapidamente, não sobre a conjuntura, não sobre o golpe, que é importante, mas eu queria falar de esperança. De esperança. Por que esperança? Porque estamos numa conjuntura totalmente desfavorável de ataque a direitos dos trabalhadores, mas, no início de 2018, tivemos alguns avanços, que se iniciou com o carnaval, com aquele desfile que mostrou para a população que o carnaval não é da elite, é do povo brasileiro, e a minha saudação a Tuiti, que mostrou para todo mundo, se alguém tinha dúvida, quem que é o vampiral que está dilapidando os recursos públicos, vendendo para as transnacionais. Então, se alguém tinha dúvida, e o carnaval de forma irônica, de forma tranquila, que todo mundo se faz entender, deixou bem claro isso. E a Tuiti só não venceu, devido a poucos números, mas a grande vitória não foi ali, junto àqueles juízes. A grande vitória da Tuiti foi junto ao povo brasileiro, que soube ali identificar, uma voz estava entalada, de um golpe, que até hoje está aqui entalado. Mas eu tenho certeza, viu Márcia, viu meu amigo Tremura, que em outubro, o povo brasileiro vai dar a resposta à altura dessa elite, que acha que Bolsonaro, Hulk, representa o povo brasileiro. Isso é uma parcela de empresários, que acreditam que o povo brasileiro pode ser subestimado. E quando nós estamos participando das caravanas, dos atos, e ver o presidente Lula junto à população, não temos dúvida que ali está a esperança. E por isso que eu queria falar de esperança. Porque a esperança hoje é falar de um projeto, um projeto que colocou milhares na Universidade Brasileira, está aqui o 40, que pode falar muito bem disso, que inclusive fez a reitoria da USP engolir as cotas para negros e negras, que isso nunca foi feito aqui no Estado de São Paulo. e precisava avançar. Nós tivemos aí, graças ao movimento estudantil, ao DCE, que reconquistou historicamente aquele espaço. Estamos reconquistando cada vez mais. E a coroação dessa conquista vai se dar com a eleição do nosso presidente Lula, com a eleição de uma bancada vitoriosa na Assembleia Legislativa de deputados e deputadas estaduais e de deputados federais. E o nosso compromisso aqui hoje não é só reeleger quem já está, que isso é muito importante, reeleger quem já está, mas sim eleger aqueles que ainda não estão. Então, o nosso compromisso é, inclusive, permanecer quem está na Assembleia, quem está no Congresso e reeleger uma bancada de luta que fortaleça o compromisso com o nosso presidente Lula e com o PT, com os avanços históricos desse país. Então, esse é o nosso desafio. Fica aqui minha saudação, um bom domingo e avante nas lutas e transformações sociais. Um grande abraço e sucesso a todos nós. Obrigado. Obrigado, Saldinho. Queria agradecer também a presença do doutor Antônio Alberto Machado, ex-promotor público e filiado ao PT de Ribeirão Preto. Convidar a companheira Neuza para fazer uso aqui da tribuna para fazer uma saudação em nome do MST. Bom dia a todos e todas da plenária e bom dia à mesa. E queria agradecer aos companheiros e companheiras que estão aqui por esse convite junto ao movimento e a todos os movimentos sociais que fazemos parte dessa esquerda. Ajudamos a construir essa esquerda e vamos estar sempre juntos. E falar em conjuntura, que é o tema aqui dessa plenária, nós estamos passando uma conjuntura complicada, e a gente precisa de fato se formar, se preparar. Nós temos que se preparar para o que está vindo por aí, porque a perca de direitos, que tudo que nós conquistamos e que está dentro de uma constituição que está sendo rasgada, nós precisamos de fato se preparar, se informar e com certeza estar junto, junto numa unidade, uma unidade de esquerda, para que a gente construa um projeto social para esse Brasil. Um projeto, um projeto dos trabalhadores, que de fato os trabalhadores vão ajudar a conduzir esse país, que é o que está precisando. E com certeza com esses valorosos companheiros que vêm dentro dessa construção, que nem os companheiros aqui do PT. e é um prazer, é um prazer a gente estar sempre fazendo parte dessa classe trabalhadora, principalmente aqui dentro de Ribeirão Preto, que ajudamos a construir inclusive essa luta que hoje a gente vem travando aqui, do qual o Sardinha colocava, ocupando essas terras, ocupando esses grandes latifúndios que ainda resta e que com certeza dentro de Ribeirão Preto tem muita terra pública e as terras públicas tem que ser do povo, da classe trabalhadora. E temos que fazer reforma agrária popular, uma reforma agrária popular para que de fato o povo ajude a conduzir a nossa esquerda para a gente poder produzir comida para alimentar o povo de toda a nação. É isso que nós do Movimento Sem Terra MST estamos fazendo e principalmente dentro dessa região que é a capital do agronegócio. E vamos continuar e vamos continuar fazendo ocupações, vamos continuar fazendo assentamento porque essa é a nossa tarefa quanto movimento social. É isso companheiros e fiquem com Deus e muito obrigado. Obrigado por ter recebido nós aqui. Luzar! Vamos no dia para a comunidade Luzar! Vamos no dia para a comunidade Vamos no dia para a comunidade popular! Eu queria convidar a companheira Silvia Seixas de Iberão Preto para representar o movimento negro, as mulheres negras aqui na mesa. Eu queria agora para o nosso companheiro do diretório nacional Vitor 40 do diretório nacional da ala jovem do PT. Por pouco que eu não alcanço o microfone o Gilson ainda está me sabotando tirando som. Bom dia companheirada, bom dia para todo mundo que veio de vários lugares, de várias cidades da nossa macro. Hoje é um dia muito importante para nós, não só porque o meu Palmeiras vai ganhar do Corinthians no clássico da capital, e é justamente por isso que eu vi com uma camiseta verde do Partido dos Trabalhadores, porque nós precisamos montar uma corrente dentro do PT, que é a corrente dos palmeirense, porque a gente está muito pequeno, precisamos fortalecer o nosso time. Mas tirando essa brincadeira, queria saudar a companheirada, todo mundo que veio, principalmente no nome do meu presidente Giovanni Dominici, e da minha secretária da Juventude do PT, Estela Obeda, que está ali em cima, a Juventude do PT de Franca. Vocês estão vendo tudo que está acontecendo no Brasil e vocês estão vendo que eles não conseguem resolver um problema. Eles têm uma encalacrada que não se resolve do dia para noite, não se resolve na canetada, não se resolve com tanque e com fardas, que é a legitimidade de um presidente eleito. A gente tem um cara aqui que foi nosso ministro da Previdência e sabe muito bem que antes de que uma reforma da Previdência a gente precisaria de uma reforma na presidência do Brasil e essa reforma na presidência só virá com eleições diretas, só vem com o povo escolhendo quem é seu presidente e é por isso que é muito importante tudo que o PT tem realizado pelo Brasil afora com a criação de mais de mil comitês em defesa da democracia e em defesa do presidente Lula ser candidato porque a defesa do presidente Lula ser candidato significa a defesa de um direito do povo escolher o seu presidente é isso que significa é isso que está colocado não é só uma atrocidade uma barbaridade e uma injustiça contra o presidente Lula é mais uma atrocidade e é mais uma maldade contra o povo brasileiro e isso é muito importante a gente entender e é por isso que é muito importante que os camaradas e os companheiros dos outros partidos tenham se somado a esse processo e eu saldo especialmente os companheiros do PCO e do PCdoB eu acho que está colocado aqui gente é que a gente não pode fingir que nada aconteceu nesse país que não teve golpe que não teve o governo golpista mas a gente também não pode fingir que nós temos grandes chances de voltar a presidência da república com o presidente Lula e nós não podemos fingir isso porque o partido dos trabalhadores tem muita responsabilidade nesse processo então é muito importante que daqui até outubro cada companheiro cada companheira que tenha sua responsabilidade na sua cidade volte para a cidade e comece a construir na sua cidade a correlação de forças as circunstâncias para que o PT seja eleito seja votado e volte à presidência da república a minha companheira Silvia Seixas que está vindo aqui agora para a mesa sabe muito bem a força que o movimento popular tem na luta que a gente vai travar daqui para frente então companheirada nós temos que ter clareza de que o Lula é o centro de 2018 a população quer saber para onde Lula vai e a população quer que Lula vá para a cadeira da presidência da república é isso que está colocado e é isso que a gente tem que ajudar a construir então mais do que uma análise de conjuntura mais do que um grande evento de formação todo mundo aqui tem que sair com uma tarefa que é como eu posso ajudar ao presidente Lula a voltar à presidência da república na minha cidade essa é a tarefa que está colocada e mais do que isso nós temos que lidar com a possibilidade a possibilidade real de derrotar os tucanos no estado de São Paulo nós não podemos ser o partido que abre mão de governar o nosso estado porque o nosso estado precisa de muito mais o nosso estado precisa de melhores condições para os professores da POS precisa de universidades públicas estaduais com melhores condições para os pretos e pretas que estão entrando de permanência precisa de um outro programa de desenvolvimento para as regiões como no interior do estado de São Paulo e eu tenho certeza que nós vamos dar conta desse recado com por exemplo o nosso presidente Marinho Luiz Marinho à frente do diretório estadual do Partido dos Trabalhadores e que é também nosso pré-candidato ao governo do estado por isso companheira nós temos grandes tarefas mas o PT é a força no Brasil no Brasil existem quatro instituições Sérgio Ribeiro sabe muito bem disso existe igreja católica existe igreja evangélica existe crime organizado e existe do outro lado da sociedade o Partido dos Trabalhadores aquele partido que defende os pobres que defende os movimentos sociais e que nasceu de nós isso daqui não é normal companheirada isso daqui não está acontecendo nos outros partidos porque nós só só nós temos a força de mobilização e de organização do povo brasileiro até a vitória companheirada primeiramente pedir licença para o orixá da saudação do orixá da comunicação laro eixo que os nossos trabalhos possam pelo menos a minha fala se dar de forma legal para todo mundo eu queria primeiro fazer uma referência ao movimento negro petista e cumprimentar o meu mais velho na pessoa do sidinho de barrinha companheiro que lá e queria cumprimentar a juventude negra que está sendo exterminada em especial pela polícia paulista do assassino Alckmin e eu queria cumprimentar então a vereadora de Araraquara Tainara Axé Tainara combate combate ao racismo não é um sonho que se sonha só combate ao racismo precisa de negros e brancos na trincheira e pensando nisso eu queria fazer um salve para o vereador Jorge Parada aqui de Ribeirão Preto para o nosso presidente Fernando Tremura aqui que são aliados na primeira hora do combate ao racismo queria fazer também um salve sei que tem que falar rapidinho para o prefeito Edinho que foi o primeiro prefeito aqui do interior do estado até a coragem de instalar uma coordenadoria para negros e negras agora eu queria eu queria como mulher e nós sabemos que somos diferentes e o que nos faz diferentes não pode nos fazer desiguais no acesso aos direitos e falando nisso eu gostaria então de mandar um salve para a nossa mulher aqui da região combativa salve Axé Marcelia e que você possa efetivamente cumprir a ré mas eu gostaria de falar só duas questõezinhas rapidinhas é preciso a primeira que é preciso neste momento dar as mãos mas dar as mãos não é para a gente passear na praça daqui ou na praça de Araraquara não é dar as mãos como fez os Panteras Negras é dar as mãos como fez o CNA na África do Sul com Mandela dar as mãos como fez os militantes do Quilombo dos Palmares dar as mãos como faz negros e negras nesse país no cotidiano não é normal eu olhar para os espaços de poder e ver um poder branco e só há um partido e nesse partido uma pessoa capaz de empretejar o poder neste país só há uma pessoa que teve a coragem de instalar o Ministério de Promoção da Igualdade só há uma pessoa que teve a coragem de estabelecer relações diplomáticas com o continente africano tendo visitado no período em que esteve na presidência mais de 30 países do continente africano e está na hora de a gente dizer enquanto o movimento negro está na hora de Lula de volta está na hora da gente recuperar o poder está na hora de continuarmos as ações de promoção da igualdade está na hora de recontinuarmos a justiça e restauração para o povo preto quem me conhece sabe que eu sou de um grupo político no PT chamado CNB agora o meu segundo assunto eu queria fazer uma homenagem um agradecimento a alguém que eu nem nunca colei do ponto de vista político mas que a ação dele pôde neste momento em que o país vive no rasgar da constituição rasgar nos respeitos de crianças e adolescentes rasgar no acesso à justiça rasgar no direito a defesa ampla eu queria agradecer o companheiro que eu acho que já foi embora mas eu sei que depois o menino vai dar o recado eu queria agradecer o companheiro Paulo Teixeira por ter te dado coragem o mundo é para quem tem coragem e o PT é para quem tem coragem que teve a sabedoria a coragem o conhecimento jurídico de trazer uma pequena justiça para os absurdos que o partido dos trabalhadores está sofrendo o companheiro José Alfredo de Carvalho foi esteve encarcerado nesse sistema desumano o programa de encarceramento do Brasil não é para ser humano para qualquer um mas nós tivemos aqui em Ribeirão Preto o companheiro José Alfredo encarcerado por mais de 30 dias e precisou ser alguém do PT porque agora ser do PT já é blitz documento e algema então para enfrentar o blitz documento e algema precisa ter coragem então que a pontinha de arroz arroz agulhinha que aconteceu com o companheiro José Alfredo com a interferência do companheiro Paulo Teixeira que o Zé foi inocentado e mandado voltar todo o processo anterior que não tinha nenhuma prova e o companheiro ficou mais de 30 dias nesse processo companheiro Paulo Teixeira meus agradecimentos e meu axé companheiro José você está ligado que nós precisamos colar para combater e que isso possa dizer para a gente que é possível a luta então para quem tem coragem eu digo para vocês o nosso plano nós não temos plano B nós não temos plano C nós não temos plano D nós temos que parar de falar nos corredores que tem um candidato que começa com H um candidato que começa com P não tem nosso candidato que é o nosso plano A, B, C, D até o Z é o nosso plano abecedário é Luiz Inácio Lula da Silva essa é a nossa fala e mais tem um povinho aí da imprensa que diz mas vocês tem que ter um plano B e o Lula não é não gente o Lula não é maior que o PT o Lula não é maior que as nossas histórias o Lula não é maior que a nossa luta mas é a representação o que significa Lula não estarmos colados com Lula significa não estarmos colados com tudo aquilo que acreditamos neste momento Luiz Inácio Lula da Silva é o único candidato que esse partido terá então negros brancos amarelos vermelhos principalmente colados com Lula um salve do movimento negro axé muito é bom porque nós vamos precisar muito obrigada e até mais eu queria queria fazer uma saudação Lula 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 eu queria queria saudar os nossos ex-vereadores da Marco Ribeirão Preto companheiros Freitas de Bebedouro companheira Miria de Itacoaritinga o grande companheiro Lineu de São Carlos Juarez de Pedregulho João Mateus de Rincão Zé Alfredo já falando aqui de Ribeirão Preto o Cidinho de Matão e o companheiro Marcial de Franca e o Cidinho de Barrinha também está aqui é o Fernando o Fernando Cachaça presidente do Cine Clube Cauim aqui de Ribeirão Preto o presidente do PCO companheiro Trena de Ribeirão Preto também queria agradecer a presença de todos queria agora para fazer chamar para fazer o uso da palavra o companheiro ex-ministro da Previdência o companheiro Gabas e antes disso chamar o companheiro Fábio Jesus do movimento LGBT de Ribeirão Preto para compor a nossa mesa bom dia companheiras companheiros eu por medida de racionalidade tem muitos companheiros importantes aqui para falar eu quero agradecer o convite aqui Gilson da Marca de Ribeirão agradecer o Edinho nosso prefeito meu amigo irmão camarada colega ministro no período da Dilma eu também tinha sido ministro do Lula com quem nós dividimos as vitórias e as derrotas dentro do governo cumprimentar em nome de todas as mulheres a minha deputada Marcia Lia combativa guerreira na Assembleia Legislativa e agradecer também o convite rapidamente gente eu queria fazer algumas pequenas reflexões sobre isso que nós estamos fazendo aqui hoje vários que me antecederam em especial o 40 disse que isso aqui não é normal é verdade isso que nós estamos fazendo não acontece nos demais partidos políticos de uma maneira comum o que que nos move o que que tira a gente da nossa casa num sábado para vir aqui nos encontrar e debater sobre a conjuntura política do nosso país nós precisamos ter muito claro que o processo que se dá hoje na sociedade ele não é novo o golpe não é uma coisa nova as acusações contra um líder popular que olhou para os pobres não é uma coisa nova isso já aconteceu o que que a elite tenta repetir o processo de dominação que se estabeleceu na humanidade na idade média na idade antiga os poderosos querem subjulgar os demais isso acontece também no Brasil isso se dá entre países o Paulinho disse muito bem o golpe não foi engendrado no Brasil o golpe tem dois dois eixos fundamentais primeiro matriz energética o golpe se deu para tirar o pré-sal do Brasil para tirar a soberania do Brasil segundo o incômodo que o mundo teve quando um trabalhador um nordestino um retirante pobre fez o melhor governo que esse país já viu isso incomodou o mundo porque começou a fazer escola começou a mostrar que era possível que trabalhadores possam conduzir um país e o Lula fez da melhor maneira possível então quando a gente fala e aqui muitos que me antecederam disseram nós vamos derrotar o golpe nós vamos colocar o Lula não basta derrotar o golpe e quero dizer a vocês com muita franqueza só nós não derrotaremos o golpe nós precisamos a partir daqui dialogar com a sociedade a mesma sociedade que derrubou a Dilma a tarefa nossa é mais ampla porque hoje o povo reconhece a liderança do Lula se tiver eleição o Lula ganha no primeiro turno o problema é como que nós vamos governar o país virão outros golpes e se o Lula ganhar eu espero que ganhe eu tenho muita fé que o Lula vai ser candidato e que em 1º de janeiro sobe a rampa do Palácio do Planalto eu tenho muita fé disso o que me preocupa é que o Lula sabe o Lula a direção do PT as nossas lideranças sabem que ao ganhar as eleições nós vamos ter que fazer profundas transformações sociais profundas transformações nós vamos ter que fazer nós vamos ter que fazer Neuzinha uma profunda reforma agrária de base porque senão não muda o país nós vamos ter que fazer a regulação da mídia senão não muda o país nós vamos ter que desfazer a reforma trabalhista que eles fizeram nós vamos ter que fazer uma reforma da Previdência que amplie direitos e que reveja as fontes de financiamento e antes de fazer essa reforma da Previdência nós vamos ter que fazer uma reforma fiscal porque quem paga imposto nesse país é pobre nós temos que lembrar que distribuição de lucro e resultado é isento de imposto de renda e nós ficamos 14 anos do governo e não mudamos isso então nós temos que pensar o seguinte eu não tenho nenhuma dúvida eu entrei no governo junto com o Lula e saí no último dia do Palácio da Alvorada junto com a Dilma eu vivi as transformações sociais eu ficaria horas dias aqui falando da experiência que foi esses governos que transformou de fato a sociedade mas nós cometemos erros e não podemos parar agora e ficar se chicoteando pelos erros nós temos que aprender com os erros pra mim o erro fundamental que nós cometemos foi criar políticas de oportunidade e não criar consciência política porque quem deveria quem deveria evitar o golpe nós fomos pra rua brigar contra o golpe a gente dizia não vai ter golpe e teve o golpe quem deveria ter evitado o golpe é a sociedade brasileira os 40 milhões que nós tiramos da miséria os usuários os beneficiários do Bolsa Família do Fies do ProUni do Minha Casa Minha Vida e essas pessoas não compreenderam que essas políticas só foram possíveis por conta de um processo político de uma decisão política de uma opção política de um projeto que colocou no orçamento o pobre que colocou no orçamento o camponês o trabalhador rural o urbano e nós não compreendemos isso e nós gritamos contra o golpe e o golpe retirou a presidenta legitimamente eleita e honesta que não cometeu um crime assim como o Lula não cometeu um crime assim como diversos companheiros nossos como o Zé Alfredo eu falava com o Zé Alfredo aqui eu vim aqui uma vez o Zé falou o Gavos eu posso ser preso eu falei você está louco por que? é uma questão documental o Zé não foi acusado de roubar nada de desviar nada um problema de prestação de conta de papel botaram o Zé 30 dias na cadeia que absurdo que é esse? é o mesmo absurdo que faz com que eles parem um táxi com a nossa campeã negra e pergunta por que o negro está andando de táxi no Rio de Janeiro esse é o absurdo então gente para concluir para não estender muito a nossa tarefa é mais do que eleger o Lula a nossa tarefa é fazer um diálogo com a sociedade sobre os dois projetos só tem dois projetos que estão em disputa nesse país um projeto nós conhecemos é o projeto que governa o país há 500 anos é um projeto exclusivista onde cabe pouca gente onde faz com que seis pessoas tenham a mesma riqueza do que cem milhões de pessoas é um projeto que concentra renda que exclui socialmente que cria um abismo e eu quero dizer que claro que nós temos toda a crítica esse projeto mas ele não só é cruel ele é um projeto burro porque aumenta o abismo social isso vai levar o país a uma convulsão social esse é o projeto do Temer esse é o projeto que perdeu quatro eleições o outro projeto é o que nós conhecemos é o que nós trabalhamos para ele é o projeto que cabe negros que cabe quilombolas que cabe indígenas que cabe trabalhadores rurais da cidade do campo cabe jovens cabe idosos cabe todo mundo esse é o nosso projeto político e essa discussão tem que ser feita na sociedade senão não basta eleger o Lula porque ele vai entrar e vai ter que mudar a forma de cobrar impostos vai ter que cobrar de rico e parar de cobrar de pobre vai ter que fazer como eu disse reforma agrária vai ter que retomar as relações do trabalho decentes vai ter que intensificar a proteção social desse país porque nenhum país civilizado pode abrir mão de um sistema de proteção social e o nosso é um dos melhores do mundo então nós conseguimos derrotar a reforma da previdência a sociedade brasileira conseguiu derrotar a reforma da previdência mas eles eles não morreram o Temer com a intervenção tenta se reinventar o Temer tenta influenciar as eleições de 2018 se elas houverem porque a intervenção pode criar um clima para não ter eleição a nossa batalha é dura nossa vida nunca foi fácil mas nós temos que a partir de reuniões de plenárias como essa sair daqui debatendo com a sociedade temas que são da vida cotidiana da sociedade do dia a dia da vida real nós temos que entrar na vida real da sociedade e debater o que está em jogo um projeto político que inclui e um projeto político que cria um abismo amplia o abismo social que nós temos hoje por isso companheiros daqui para até outubro de 2018 e mais ainda a partir de janeiro de 2019 nós vamos ter que acostumar a ocupar as ruas a dar sustentação a um projeto político popular liderado por Luiz Inácio Lula da Silva um grande abraço boa sorte que Deus nos proteja Oxalá nos proteja nessa tarefa obrigado queria queria agradecer a presença obrigado Gabas do nosso ex-vereador de Tuverava também Sérgio Serqueira aqui presente e eu vou passar agora a palavra para o nosso deputado federal Valmir Pracidelli muitos que estão aqui muitos militantes pelo Brasil inteiro iniciaram a sua militância no PT outros já vinham de militâncias sociais mas naquele momento nossa luta e os nossos sonhos eram bastante intensos nós tínhamos uma palavra de ordem o Edinho certamente vai se lembrar que era terra trabalho e liberdade PT naquele momento nosso grande sonho que vivíamos um período de ditadura militar ainda nosso grande sonho era pelos direitos dos trabalhadores do povo brasileiro mas por liberdade nem nos maiores pesadelos dos nossos militantes nós podíamos imaginar que depois de tanta luta depois de tantos desafios depois de tantas conquistas para o povo brasileiro através dos nossos governos especialmente dos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma depois de tantos avanços nós pudéssemos hoje está num momento em que a liberdade e a democracia é questionada o golpe ele é intenso e ele é contínuo não tenho dúvida disso e o golpe não pretende apenas retirar direitos dos trabalhadores cortar programas sociais e entregar e entregar o nosso país ao capital financeiro nacional internacional não é só isso entregar as nossas riquezas entregar a nossa biodiversidade entregar o nosso pressão o golpe também é profundo na restrição da liberdade do povo brasileiro na restrição do direito de organização sindical social e popular e na restrição da nossa militância partidária do PT e dos partidos de esquerda então o que eles querem é fazer efetivamente um Brasil para poucos é fazer o Brasil voltar a ser subserviente aos Estados Unidos e as grandes potências é fazer o brasileiro perder a autoestima conquistada e as oportunidades conquistadas a partir da chegada do presidente Lula ao governo em 2003 por isso não tenhamos dúvida eles farão de tudo para impedir que o presidente Lula seja o nosso candidato e retorne a presidência da república e nós não somente aqui na macro de Ribeirão Preto nessa bonita e maravilhosa plenária nós teremos uma tarefa extraordinária intensa durante os próximos meses que não se esgotará que não se esgotará com o fato do presidente Lula ser candidato que não se esgotará se Deus quiser com a vitória do presidente Lula em outubro de 2018 e retornando e retornando à presidência não tenham dúvida disso eles eles tentarão de tudo para desestabilizar um novo governo do presidente Lula e o golpe dado mostrou uma face perversa a semana passada com a intervenção no Rio de Janeiro mostrou uma face perversa que é isso que eu estou insistindo da restrição de liberdade porque a intervenção do Rio de Janeiro não é só porque o estado do Rio de Janeiro está falido enquanto administração pública não tem capacidade de gerir a segurança está intensamente as suas instituições envolvidas em corrupção não é só por isso é porque eles querem efetivamente um estado restritivo um estado que não permita que a sua população mais pobre tenha condição de sobrevivência e de crescimento na sua sociedade porque se fosse para combater a insegurança a criminalidade eles tinham que intervir aqui no estado de São Paulo nesse governo falido do Alckmin e do PSDB do estado de São Paulo que a única coisa que sabe fazer é exportar o PCC para os outros estados e fazer com que a insegurança que tem nos outros estados seja liderada pela facção criminosa que foi instituída no estado de São Paulo sobre o olhar falido do PSDB sobre o olhar incapacitado de gerir o estado do PSDB e essa será também mais uma das nossas responsabilidades aqui no estado de São Paulo ao debatermos a necessidade de mobilização social de mobilização do nosso partido de organização para a disputa eleitoral de 2018 nós precisamos debater o nosso estado de São Paulo mostrar que não suportaremos mais nenhum ano de governo do PSDB só o Alckmin está há 24 anos à frente do nosso estado todos nós sabemos como é que está a educação no nosso estado como é que está a saúde no nosso estado como é que está a agricultura no nosso estado como é que está a geração do emprego do nosso estado como é que está o desenvolvimento regional no nosso estado como é que está a segurança do nosso estado e nós vamos ter que fazer esse debate mais do que defender a candidatura do presidente Lula e a volta do presidente Lula ao governo aqui em São Paulo nós temos que debater a necessidade do PT assumir o governo do estado de São Paulo e fazer desse estado de São Paulo de fato a locomotiva do Brasil essa é a nossa tarefa por isso nos próximos meses todos nós candidatos ou não militantes do movimento social do movimento sindical do PT vamos ter que ir para as ruas mostrar e dialogar com a população fazer o nosso agito mas mostrar com clareza o que nós queremos do futuro do Brasil e o nosso horizonte de luta não se esgotará em outubro de 2018 o nosso horizonte de luta será muito além disso que nós queremos de fato um país e um estado de São Paulo melhor para todo o seu povo viva a militância do PT viva o presidente Lula boa luta para todo mundo queria queria informar a nossa plenária que nós temos 25 cidades presentes da macro região aqui de Rimeirão Prêmio nós vamos começar o debate bom dia companheiras e companheiros agradecer o convite do nosso coordenador da macro nosso companheiro Gilson e dizer que já valeu a pena ter vindo aqui viu Gilson que eu descobri que a Marciali é de Araraquara que eu tinha quase certeza que ela era da região de Osasco a minha região de tanto que ela anda por lá então já tive essa confirmação que ela é de Araraquara essa brilhante deputada nossa grande companheira que muito honra o nosso partido na Assembleia Legislativa cumprimentar aqui um cumprimento especial ao nosso companheiro Gabas não só pela situação de ter sido ministro do presidente Lula e da presidenta Dilma mas porque o Gabas mostrou na prática que existe um falso dilema na esquerda que você para poder ser republicano não tem que ter lado o ministro Gabas era um ministro republicano que atendia a todos mas tinha lado era um ministro do Partido dos Trabalhadores que representava o melhor da nossa história e da nossa tradição então por isso que é uma honra para nós estar aqui com um companheiro como nosso companheiro Gabas quero cumprimentar meu companheiro Valmir Prasidera eu sou suspeito que eu sou eleitor votei no Valmir vou votar de novo para o deputado federal então eu sou suspeito para dizer do grande trabalho que ele realiza na Assembleia até por bairrismo que eu sou de Carapiquiba da grande região de Osasco então eu sou suspeito para falar mas vocês têm acompanhado o grande deputado que assumiu o primeiro mandato mas já com desenvoltura de veterano quero cumprimentar aqui o nosso companheiro Edinho esse grande prefeito eu ainda quando era candidato a prefeito a primeira vez na minha vida eu fui até Araraquara um dia conversar com o Edinho beber ali dessa experiência dessa grande referência administrativa de democracia de participação popular de gestão eficiente dos recursos públicos esses são os verdadeiros gestores são gestores e grandes lideranças políticas não essa nova geração que se apresenta por aí do Tucanato como gestor que desconsidera a política e que produz os piores desastres políticos no nosso país quero fazer aqui um cumprimento ao nosso companheiro Tremura presidente do partido a resistência ao nosso companheiro Parada o meu amigo colega que tem viajado o estado muito o companheiro 40 que eu já falei que é o nosso 80 que ele se multiplica pelo estado de São Paulo inteiro nossos companheiros representantes da PESP do MST nosso companheiro Antônio do PT da direção que foi da direção estadual por muitos anos conheci de vocês todos e olha você sabe que discutir o estado de São Paulo é sempre uma dificuldade cada diretório de vocês eu tenho certeza que em geral quando vai discutir a conjuntura tem dois pontos de pauta a conjuntura nacional e a conjuntura municipal dificilmente um diretório coloca na sua pauta o debate da conjuntura estadual então em geral o nosso debate é precisamos enfrentar o tucanato e as nossas falas acabam sempre resvalando para o seguinte sentido olha esses tucanos não fizeram nada que presta no estado de São Paulo todos esses anos é isso que nós falamos e é verdade agora o que nós temos que fazer e o presidente Marinho está absolutamente empenhado nessa tarefa é a compreensão seguinte se é verdadeiro e é verdadeiro que eles não olham para a grande maioria da população de São Paulo por que que eles obtêm tantos êxitos eleitorais no estado de São Paulo essa reflexão que nós temos que fazer estas pesquisas nós estamos fazendo o diretor estadual executivo estadual para poder refletir sobre o que é São Paulo nós sabemos que São Paulo é o quartel general do golpe nós sabemos que é da fração da elite brasileira da burguesia sua fração do capital financeiro que domina o nosso estado e domina o nosso país porque não é pouca coisa nós não lembrarmos que precisou de um golpe militar para que depois de 110 anos um paulista se sentasse na cadeira de presidente da república 110 anos e através de um golpe militar então agora qual é o desafio que está colocado para nós aqui do PT de São Paulo o desafio em primeiro lugar é acreditar o seguinte que nós não podemos abrir mão do sonho teimoso de governar o estado de São Paulo que é o maior estado da federação nós não podemos abrir mão desse sonho nós não podemos deixar a ideia crescer entre nós de que nós temos um grande embate e que é verdade de manter a candidatura do companheiro Lula governar esse Brasil retomar aquilo caminho do desenvolvimento que nós tínhamos mas não é possível uma vitória sólida se nós não obtivermos uma vitória também no estado de São Paulo e uma vitória eleitoral se constrói como? uma vitória eleitoral se constrói com um bom programa de governo uma vitória eleitoral se constrói com alianças partidárias uma boa vitória uma vitória eleitoral se constrói com alianças sociais acima de tudo que nós precisamos no estado de São Paulo precisamos fazer o diagnóstico da situação que nós nos enfrentamos nos prepararmos para esse desafio dialogando com aquilo que realmente é o estado de São Paulo não aquilo que é a nossa vontade sair de dentro da bolha das nossas relações políticas pessoais para poder conversar com esse povo paulista e é com esse objetivo que o PT contratou uma pesquisa que se chama pesquisa em profundidade que ela é um pouco diferente das pesquisas qualitativas que nós conhecemos e daquelas pesquisas que são feitas aquele coletivo de análise que são as qualitativas é uma pesquisa que tenta entender como que é como que o paulista enxerga a política como que ele enxerga o mercado como que são suas relações sociais e pessoais para poder tentar decifrar esse grande enigma que tem se apresentado para o PT até hoje que é para poder disputar em boas condições para poder fazer uma boa disputa nós precisamos estar absolutamente sintonizados com aquilo que esse povo pensa e quais são os valores sábios práticas e costumes que nós precisamos deslocar do estado de São Paulo para poder construir as condições do segundo turno olha a primeira coisa que nós precisamos compreender é o seguinte se é verdade que nós temos dificuldades eles também tem imensas dificuldades se nós temos dificuldades para montar a chapa porque hoje nós temos 55 candidatos a deputados estaduais do PT e 39 candidatos a deputados federais muitos vão falar assim nossa mas essa é uma situação muito difícil é verdade mas os demais partidos PSDB PSD PMDB todos eles estão com profundas dificuldades de montar a chapa e por que tem dificuldade de montar a chapa não é por conta da rejeição do PT como muitos querem fazer crer é pelo avançado processo de destruição da política de criminalização da política que eles fizeram quem é que está sobrando na política para valer no estado de São Paulo aquelas pessoas como nós idealistas abnegados aqueles que querem lutar ao lado do povo e do outro lado sabe o que está sobrando gente uma corte de bandido por que que isso acontece porque o cidadão comum aquele cidadão que não tem aquela grande atuação política partidária ele fica horrorizado por conta da construção que a mídia e a aliança com o setor judiciário com a fração do capital financeiro eles fizeram no nosso estado no nosso país então as pessoas ficam horrorizadas todos os dias com as manchetes de jornais então nós precisamos ter um diálogo com estes com estes brasileiros e com este povo de São Paulo que faz a seguinte reflexão que foi a leitura da nossa pesquisa eu adianto aqui um tema um só sabe qual que é a grande questão é que quando nós falamos dos pedágios por exemplo o que as pessoas veem em mente quando elas viajam para fora de São Paulo é como se encontra a situação das rodovias nos outros estados então seria mais adequado do que muito do combate que nós fizemos contra o pedágio dizer que nós queremos fazer uma auditoria interna e externa nas empresas que operam as praças de pedágio do estado de São Paulo para poder rediscutir os seus valores este é um argumento que se apresenta é lógico não fechamos isso está em processo de debate mas nós temos que discutir muitas das questões do seu ponto de vista do conteúdo mas também do ponto de vista da forma porque quando você ganha as pessoas você ganha pelo conteúdo político mas também pela forma que você apresenta o discurso as ideias e as propostas então isso nós temos que se dedicar e nós estamos se dedicando na direção estadual para poder construir esse discurso como eu falei agora há pouco uma das coisas que o presidente Lula fala também é o seguinte ninguém ganha uma eleição sem discurso e discurso não é discurso bonito grande orador discurso o presidente Lula fala que é um argumento de boteco aquele que você leva as pessoas a reflexão então seguinte reflexão nós temos que fazer com o povo de São Paulo fazer a seguinte pergunta para as pessoas lá da capital você está contente com o metrô você está seguro com a segurança pública as pessoas do interior você está contente com o desenvolvimento regional você está contente com as estradas não são apenas pedagiadas você está contente com o nível de desenvolvimento do emprego você está contente com a situação de igualdade se você não está contente com essas coisas como nós podemos falar que nós temos um bom governo levar as pessoas a pensarem sobre isso eles os tucanos sabem que eles só tem um discurso hoje no estado de São Paulo e que esse discurso está diminuindo sensivelmente a força desse discurso e o único discurso que eles têm é o antipetismo não é à toa que o governador Alckmin está em terceiro lugar para presidente da república no estado de São Paulo primeiro lugar é o Lula segundo lugar é o Bolsonaro e o terceiro lugar é o Alckmin por quê? porque as pessoas se cansaram demais do mesmo e na sociedade está acontecendo uma movimentação que o São Paulo por ser o polo mais dinâmico da economia brasileira se mostra de forma muito acentuada que é o seguinte eles estão no esforço no estado de São Paulo e no esforço no Brasil de procurar aquilo que está sendo chamado de centro porque acabou tendo uma vontade das elites brasileiras de importar o modelo que aconteceu com o Macron na França e o que está acontecendo no Brasil cada dia mais claramente e setores da direita como Fernando Henrique Cardoso Flávio Rocha e outro o que eles estão dizendo? eles estão dizendo que o mercado quer alguém de direita que não tem espaço para o centro então no estado de São Paulo eles também estão nessa confusão uma disputa entre o Dória e o Alckmin tem prévio agora marcada para o dia 18 de março do PSDB para definir o candidato que vai ser muito importante para nós é importante que tenha a candidatura do PSDB é importante que tenha a candidatura do Márcio França a candidatura do Márcio França ela se constrói num arco de aliança e num conjunto de promessa que se o Márcio França cumprir tudo aquilo que ele está prometendo para prefeito, vereador e deputado do estado de São Paulo o Brasil vai precisar autorizar São Paulo a contrair dívida e vai votar dever com o FMI que é tanta promessa que está sendo apresentado para poder cooptar as pessoas para construir o seu palanque eleitoral mas para nós do ponto de vista da nossa disputa é importante que tenha a candidatura do Márcio França é importante que tenha a candidatura do PSDB é importante que tenha a candidatura do Paulo Skaff e é importante que tenha a nossa candidatura a candidatura do PT por quê? porque existe um histórico eu gostaria que vocês quando chegassem em casa ou no celular depois fizessem a seguinte pesquisa nas últimas quatro eleições nas últimas quatro eleições que o PT disputou o governo do estado nós obtivemos em torno de 80% dos votos para o nosso governador daquilo que o presidente da república teve o Padilla teve em torno de 80% que a Dilma teve o Mercadante teve em torno de 80% os últimos quatro candidatos a governador teve em torno de 80% do que o nosso candidato a presidente da república teve no estado de São Paulo se nós levarmos em conta que como foi dito aqui eu não vou repetir que nós não temos plano ABCD que o único plano é Lula e levarmos em conta a votação do presidente Lula que já se apresenta agora a pesquisa já se apresentam agora nós temos todas as condições de ter uma candidatura construir uma candidatura do PT para ter em torno de 25% dos votos já no primeiro turno hoje com o quadro eleitoral que se coloca 25% é plenamente possível ir para o segundo turno e ir para o segundo turno é absolutamente uma outra conversa quem já disputou a eleição sabe o que isso significa no campo das nossas alianças que alguns poderão perguntar o campo de esquerda como que ele se coloca hoje no estado de São Paulo como tudo que está acontecendo agora no nosso Brasil o que preside as ações é a imprevisibilidade essa imprevisibilidade das ações elas se desdobram por conta da disputa nacional a disputa nacional ela tem uma incidência sobre o estado de São Paulo é evidente não existe eleição e disputa presidencial sem passar por São Paulo e essa disputa leva a seguinte questão mesmo os companheiros do PCdoB que alguns me parecem estão aqui inclusive a presidente de um diretor municipal os companheiros do PCdoB tem um direito legítimo de lançar candidato seja presidente governador fazer as alianças que quiser mas nós temos feito o seguinte apelo e a reflexão o golpe ele se apresenta como um estado de exceção que essa zona cinzenta entre a democracia e o autoritarismo não é nem democracia nem autoritarismo mas é um estado de exceção onde é suprimido o direito das pessoas e esses direitos estão sendo suprimidos não é apenas do PT não é apenas do presidente Lula são os direitos são suprimidos do povo pobre que o PCdoB que o PCO que os partidos são expressão partidária deste povo pobre então nós precisamos ter a mais absoluta clareza da necessidade da nossa unidade essa unidade nacional e essa unidade nos estados mas é evidente que está muito condicionado pela evolução do quadro nacional porque se o presidente Lula for nosso candidato vai ser a presidente como nós temos falado para eles é evidente que cria condição para ter uma aliança com o PDT aqui no estado de São Paulo cria condição para ter aliança com o PCdoB partidos menores que nós estamos discutindo para poder ampliar nossa chapa proporcional nós estamos discutindo com o partido da mulher para quê? para poder fazer uma aliança proporcional para poder ter mais candidatos a deputados estaduais federais para poder ampliar a nossa bancada de deputado federal e deputado estadual agora esta aliança está subordinada a grande projeto nosso nacional porque é evidente que o PCdoB conversa hoje com o Marcio França o PDT conversa hoje com o Marcio França os partidos todos estão neste momento de conversa de diálogo de debate então depende muito da evolução teve conversas essa semana toda todos acompanharam pela grande imprensa então mas o que nós precisamos nesse momento enquanto petistas é isso gente acreditar o seguinte nós temos exemplos históricos entre nós eu não vou citar citando casos aqui de companheiros que partiram em eleições de 2% 3% 4% 5% e nós obtivemos vitórias por quê? porque no Brasil e especialmente no estado de São Paulo a análise das últimas eleições desde lá de trás do Ademar de Barros mostra o seguinte olha metade é assim que funciona o eleitoral de São Paulo um terço do eleitor ele vota do centro e vai indo para a direita de forma gradativa um terço vota do centro e indo para a esquerda de forma gradativa lá na extrema esquerda com 3, 4, 5% e tem um meio que tem 40% que é esse meio que decide as eleições que sempre decidiu as eleições esse meio os 40% onde estão esses 40% esses 40% hoje eles estão fundamentalmente entre o branco nulo e as abstenções porque o grande desafio dos partidos mesmo para as candidaturas proporcionais é dialogar com esses 40% do branco nulo e abstenção e isso mantido a candidatura do presidente Lula porque se eles cometerem o suicídio político de tentar avançar nesse impedimento vai questionar não só o modelo do presidencialismo e colisão mas vai questionar a própria legitimidade legitimidade burguesa porque você corre o risco sem o presidente Lula de ter um presidente da república eleito com 23% dos brasileiros 77% não votando então se tem uma coisa que é fundamental da democracia burguesa se chama legitimidade então se você não tem legitimidade você não tem força se não tem força você não governa no presidencialismo porque nós não estamos falando de parlamentarismo os primeiros dias são essenciais de qualquer governo os primeiros meios são essenciais porque você vem com a força você tem a robustez do seu governo que é sobre o que? a legitimidade popular que é a legitimidade popular que controla a constituição é a legitimidade popular que constrói a constituição então no estado de São Paulo nós temos que levar em consideração isso é uma adequada caracterização da disputa política que está colocada entender que a grande aliança social que nós temos que fazer com o povo do estado de São Paulo e nós temos que ter uma preocupação especial qual que é? ao criticarmos o governo do PSDB em São Paulo nós não podemos nos apresentar que isso é uma crítica ao estado de São Paulo não São Paulo realizou coisas extraordinárias ao longo desses anos e esta construção das coisas extraordinárias que São Paulo construiu não são obra e graças do governo do PSDB é fruto da luta social da pressão dos professores do Sem Terra do movimento sindical da organização popular então nós temos que nos apropriarmos desses grandes avanços para poder fazer o seguinte diálogo se é verdadeiro que São Paulo fez muito porque tem 30% da economia nacional é mais verdadeiro ainda que São Paulo pode mais São Paulo pode fazer muito mais São Paulo pode fazer mais educação São Paulo pode fazer mais a segurança pública pode investir em inteligência como o companheiro Valmir Cascimento disse aqui fazer reunião com São Paulo e os estados vizinhos porque o Rio de Janeiro pode exportar bandido quem exportou bandido para o Brasil inteiro é o estado de São Paulo sobre a liniência do PSDB do governo do PSDB como eles aqui é o maior exportador de bandido para o Médio Quadrado da América Latina levando-se em conta que 50 países mais violentos do planeta 39 são da América Latina 21 são do Brasil 21 então o tema da segurança pública vai ser também um grande desafio para nós sabe por quê? porque todos nós no PT eu entrei no PT tinha 14 anos de idade ele é de 23 tenho 50 anos de idade e sabe o que eu ouvi a vida inteira dentro do PT e o discurso da esquerda? que o investimento na área social por si só resolve diminuir os índices de finalidade e nós vimos que nunca se distribuiu tanta renda no Brasil nunca se criou tantos programas sociais e no entanto a violência aumentou então nós precisamos o quê? refazer o nosso discurso para não ter um discurso para o futuro da direita que bandido bom é bandido morto mas não podemos ter um discurso apenas que a questão social por si só resolve nós precisamos ter um discurso social forte inclusão social avançar no nosso programa no nosso projeto mas também dialogar com a capacidade de resposta de inteligência de garantir a segurança pública que em suma é o grande objetivo de uma polícia militar e judiciada do sistema de justiça que é garantir que as pessoas tenham felicidade que ele faz que ele tem a alegria eu não sei como está o tempo vai ver o que fala um grande não é mandado não dar o tempo porque ainda vem meu olho do lado esquerdo então eu quero agradecer aos seus companheiros pela paciência obrigado pelo convite grande abraço obrigado obrigado para o convite queria pedir a palavra para a nossa companheira do que está sendo a mais seria para fazer a nossa análise boa tarde boa tarde companheiros e companheiras cumprimentar rapidamente as pessoas que se encontram aqui cumprimentar o perfeito Adinho cumprimentar o representante do deputado federal cumprimentar o deputado o deputado Adair que está aí também cumprimentar o Rosmir que representa o deputado do Carmo cumprimentar o Silvio de Matão que representa o deputado federal Arlindo que inalha cumprimentar o João Matheus Bolico que representa o deputado Carlos Baratini cumprimentar o nosso companheiro Paulo Teixeira que decidiu se aumentar cumprimentar o nosso querido Valmir Brasile nosso deputado federal cumprimentar o nosso Gabas ex-ministro da Previdência cumprimentar o nosso prefeito do Motuca o João Ricardo o Vitor Quarenta que também foi para São Paulo que precisou se retirar cumprimentar o treino do PCO que está aí entre nós cumprimentar também a Eleusa do PCdoB que está aqui conosco a Caimara Caglia a Andressa vereadora de Bacatai nosso querido Jorge Parada o Edir Bolito nosso vereador e presidente da Câmara de Rincão vereador José Arquia que é lá do DG4 que foi nossa na mesa o Sebastião nosso filho que é vereador do Bielópolis nossa querida Auxília vereadora do Bielópolis cumprimentar o nosso amigo ex-prefeito São Jorge da Barra Zé Ivo o do Númer Bolito ex-prefeito de Rincão Bacarim companheiro valoroso ex-prefeito Thiago Alicabal Gilmar Donnice ex-prefeito de França o Linel Navarro ex-leador de São Carlos o Carlos o nosso querido companheiro de Bebedouro que está lá com as suas filhas a nossa Miriam lá de Taparitina nossa querida ex-leador também Giovanni que é o presidente do PT de França o Dicão o nosso presidente do PT de Araraquara Ademir de Sousa o nosso presidente do PT de Matão o Edicardo o presidente do PT de Serrana a Elza que é presidente do PT de Restinda o Carlos Eduardo Costa presidente da Comissão Provisória de Serrão e o Dicão ali também deixar um abraço Maria Leu que já falei do PT do PT o Fábio Sardinha que é nosso querido diretor da PELOESP o Martinho Tracheg que é representante da Direção Nacional do LMSB a Juliana Ráquete e vários outros do presidente da Juliana e o cumprimento dos demais secretários da Maraguara que se tornaram aqui o nosso Tremura presidente do PT Fernanda do Rio Grande do Rio a gente faz a disputa de projeto nesse país e nesse momento em que a gente vive um golpe em que a gente vive muitas dificuldades no Brasil inteiro mas eu vou falar um pouquinho depois que me pediram para a gente conversar um pouquinho mais sobre a questão do Estado de São Paulo da nossa luta na Assembleia Legislativa de São Paulo da nossa dificuldade que a gente tem do dia a dia nas questões políticas por conta da desorganização por conta das dificuldades que a gente tem com esse governo tucano com esse governo do Geraldo Alves eu não tenho dúvida nenhuma porque a gente analisou na bancada na nossa bancada que tem sido muito repetida que tem sido muito valente na Assembleia Legislativa e que tem deixado caro Serjão a gente tem deixado os companheiros todos os companheiros da bancada nós temos feito uma discussão muito séria em relação aos investimentos que não tem sido feito pelo governo tucano no Estado de São Paulo a gente tem professores aqui a gente tem pessoas que militam e que trabalham aí junto aos movimentos dos professores da POF a gente sabe da situação e da falta de investimento que o governo do Estado de São Paulo tem feito na educação as salas de aula super lotadas a gente tem as nossas crianças com professores faltando nas salas de aula porque muitas vezes não tem professores suficientes eles não contrastam a quantidade de professores necessários e a gente tem um investimento cada vez menor na educação na saúde na segurança pública no Estado de São Paulo então quando o nosso companheiro Serjão fala que nós temos chance que nós temos condições de enfrentar essa disputa aqui no Estado de São Paulo eu acho que a gente nunca teve tanta possibilidade como a gente tem agora porque a gente tem de fato elementos concretos para fazer esse enfrentamento com o governo tucano aqui na nossa região Edinho aqui na nossa região na região de Araraquara essa região menor que eu diria que é a micro de Araraquara nós temos pasme menos 82% de investimentos do governo do Alckmin se comparado com 2010 2011 e 2013 que foi o ano que nós tivemos o maior índice de investimentos esses estudos eles são feitos pelo nosso pessoal da assessoria da assessoria da Assembleia Legislativa aqui no Estado de São Paulo como um todo são 22% não 28% menos investimentos no ano de 2017 e a projeção que a gente tem no orçamento que nós aprovamos agora no final do ano de 2018 nós teremos menos 22% em relação ao ano anterior de 2017 então e aonde é que o governo tucano não investe nas áreas sociais não investe na saúde não investe na educação por isso que nós estamos com esse sistema educacional extremamente falido na saúde nós não temos investimento do governo do Estado de São Paulo na saúde na atenção básica na saúde básica eles investem em alta complexidade eles fazem os grandes hospitais que a gente chama que são hospitais de porta fechada onde não chega as pessoas que precisam de um atendimento e aí o que acontece sobra para os municípios pergunte para os prefeitos pergunte para o Edinho para o João Ricardo quanto é que eles gastam em saúde porque sobra tudo para os municípios investirem na questão da segurança pública a situação é mais grave ainda e o que está acontecendo no Rio de Janeiro se a gente não tomar cuidado logo logo acontece aqui porque nós temos um sistema de segurança pública no Estado de São Paulo totalmente sucateado nós temos um sistema aqui no Estado de São Paulo uma segurança pública completamente abandonada não se repõe efetivo não se contra falta olha falta investigadores de polícia faltam deslegados faltam médicos legistas faltam técnicos periciais faltam peritos criminais a segurança pública do Estado de São Paulo está deixada as moscas porque o governador coloca quando ele faz o orçamento ele coloca um grande contingente de recursos para executar mas ele não executa ele não executa o orçamento que ele coloca para que a gente possa fazer a votação nós tivemos agora no final do ano um grande debate e os nossos professores o pessoal da segurança pública o pessoal da saúde todos estiveram lá na Assembleia junto conosco para fazer o enfrentamento do projeto de lei 920 que cortou e que congelou na mesma toada na mesma caminhada da emenda constitucional 95 que vai reduzir por 20 anos investimentos na área da saúde da educação de todos os programas sociais no estado de São Paulo o governador Geraldo Alckmin mandou para nós lá na Assembleia por óbvio que nós fizemos um enfrentamento muito grande e assim a gente está sentindo no dia a dia na Assembleia Legislativa que eles estão os partidos que estão na base do governador Geraldo Alckmin eles estão a cada dia mais se enfrentando então nós teremos eleições esse ano com muita disputa entre eles essa semana foi uma lavação de roupa suja lá na Assembleia Legislativa onde entre eles eles se chamaram até de moleque lá dentro do plenário um deputado do PSDB chamando outro deputado do PSDB de moleque então assim as coisas estão extremamente fragilizadas para eles porque como muito bem disse o Serjão aqui eles estão com muitas dificuldades são várias os candidatos são várias as dificuldades que eles têm se está difícil para o PT está muito difícil para eles também não se enganem a diferença que eles têm eles estão assim como um polvo aquele bicho que tem os tentáculos que vai passando e vai pegando tudo porque eles têm uma estrutura administrativa muito bem montada pelo Estado de São Paulo então se a gente fizer discussões com as pessoas se a gente disser da falta de investimentos que a gente tem na saúde porque poderíamos ter muito mais muito melhor aproveitado os recursos da saúde o governador Geraldo Alckmin eu anotei algumas coisas aqui de projetos que nós votamos lá na Assembleia Legislativa olha ele privatizou essa BESP ele fez mais concessão mais concessões de rodovias e a gente sabe dos pedágios escraxantes que a gente paga aqui no Estado de São Paulo ele vendeu 79 áreas ele colocou a venda 79 áreas do Estado de São Paulo onde a gente tinha laboratórios de pesquisas e um deles foi aqui em Ribeirão Preto onde o Sardinha comentou que a gente teve lá fazendo uma discussão com o pessoal do MST numa reintegração de posse 79 áreas ele colocou também a venda 25 25 florestas estaduais tem uma uma gana uma vontade desesperada de privatizar o metrô de privatizar o monotrilho de colocar tudo o que é do povo paulista à disposição da iniciativa privada através de PPPs através de concessões através de venda através de outorga através de um monte de nomes jurídicos que eles colocam mas na verdade o PSDB quer mesmo é entrar e a gente sabe disso a gente está vendo o que está acontecendo as denúncias que estão sendo trazidas do senhor Paulo Preto e de outros tantos que estão chegando para que a gente possa entender um pouco daquela blindagem que tinha até outro dia do PSDB porque nada que é do PSDB acontece o judiciário paulista e o judiciário brasileiro simplesmente eles colocam uma uma cortina na frente do PSDB e tudo sobra para o partido dos trabalhadores qualquer suspeita mesmo que longínqua de que pode ter alguém do PT envolvido em alguma coisa vira um noticiário nacional agora do PSDB a gente não vê é mala de dinheiro é helicóptero de cocaína e as coisas na verdade não acontecem então aqui no estado de São Paulo eu não tenho dúvida nenhuma que se nós soubermos se nós tivermos informações suficientes do que acontece aí eu peço para vocês que a gente possa ler um pouco que a gente possa entender um pouco do que está acontecendo no estado de São Paulo do que está acontecendo com a educação porque como disse o Sérgio que me antecedeu pergunte para as pessoas se elas estão felizes com a educação pergunte para as pessoas se elas percebem a falta que o governo do estado de São Paulo faz no dia a dia da vida delas na saúde porque sobra tudo para os nossos prefeitos sobra tudo para ou para o governo federal ou para o governo municipal nas áreas sociais programas Viva Leite programas Renda Cidadã programas São Jovens todos esses programas eles estão com redução de investimentos do orçamento do ano de 2018 então o que nós temos que fazer é acreditar é acreditar que é possível a gente trabalhar no estado de São Paulo para mudar essa situação que nós temos nós temos que conhecer as realidades regionais nós temos que ir para dentro das pequenas cidades a gente teve a semana passada lá na cidade de Jaborandi companheiro Luiz Carlos está aqui e a gente estava conversando com o prefeito e a maior dificuldade da cidade é a falta de emprego porque não há uma política econômica definida no estado de São Paulo as regiões não são levadas em consideração não são levadas em consideração quando do estabelecimento de qual é a política econômica que vai ser tocada regionalmente no estado de São Paulo então nós temos um debate muito forte para fazer da falta de investimentos que nós temos por esse governo tucano nós temos um debate muito sólido para fazer de tudo o que o governo Michel Temer eu não vou entrar no debate nacional que vai ficar para o nosso companheiro Edinho que vai fazer agora a leitura de conjuntura nacional mas no estado de São Paulo é a falta gritante de investimento no estado de São Paulo é hoje a grande dificuldade que a gente tem é o diálogo é o entendimento das questões regionais é a necessidade da gente avançar e para isso nós teremos um candidato preparado que vai mostrar ao estado de São Paulo de fato como é que a gente governa um estado como é que a gente corrige as injustiças e como é que a gente tem uma política econômica diferenciada lá na assembleia legislativa a gente tem feito esse debate da necessidade que nós temos de olhar o nosso estado e por isso que as vezes o pessoal brinca comigo você viaja porque a gente procura entender de forma regional o que está acontecendo no nosso estado então nós temos muita pobreza em alguns bolsões de pobreza nesse estado e nós precisamos ter uma pessoa com capacidade de enxergar isso e de dizer para o povo temos que mudar essa realidade no estado de São Paulo do ponto de vista da assembleia legislativa nós temos feito esse debate estamos à disposição dos companheiros para que a gente possa se Deus quiser mudar essa situação do estado de São Paulo eleger um representante nosso da esquerda que possa governar esse estado que está na mão do Tucanato há quase sei lá 20 quase 30 anos que eles governam o estado de São Paulo e o estado de São Paulo a cada vez mais ele vai caindo frente a outros estados então nós temos que fazer essa conversa esse diálogo com a população dizer para as pessoas que no estado de São Paulo nós podemos devolver ao povo paulista aquilo que o povo paulista precisa que é de educação de qualidade saúde de qualidade segurança pública não só no sentimento de que está seguro né mas olhando de fato para as nossas polícia civil polícia militar para todo o contexto da segurança pública e dos programas sociais que tem sido cortados todos os orçamentos que chegam lá na Assembleia Legislativa a gente vê cortes 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 e sempre sobra para o funcionalismo que não tem aumento há muito tempo né tanto na saúde como na educação como na segurança pública como de forma geral como também nos programas sociais então é isso que a gente quer dizer para vocês que nós temos que falar para o povo paulista não dá mais o São Paulo precisa de gente com outra visão administrativa e nós estaremos à disposição dos nossos companheiros para fazer esse debate por todo o Estado aqui na nossa região na nossa macro para que a gente possa fazer com que o nosso presidente Lula depois desses todos esses companheiros que nos antecederam e que falaram da importância que é a gente está não só comemorando os 38 anos mas levando o nosso companheiro de novo à presidência da república para que a gente possa ter aqui no Estado de São Paulo e nos outros estados todos da federação de volta os nossos sonhos de um país mais justo de um país mais humano fazendo reforma agrária fazendo programas para habitação enfim fazendo aquilo que o nosso povo está com saudade não é à toa que o povo desse país está pedindo a volta do presidente Lula vamos lá gente é São Paulo é Lula e se Deus quiser vamos eleger nosso companheiro Marinho valeu Obrigado deputado Marcelinha Lula 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 ali na saída aí na hora de ir embora o pessoal por favor levar esse material que está ali à disposição e eu vou começar pelo companheiro Zerquias de Jeriquara três minutos Boa tarde a todos a mesa está aqui ao meu lado existe um detalhe interessante um provérbio que fala o seguinte que o ser humano é surdo quando alguém lhe pede alguma coisa é eloquente quando ele mesmo a pede e mudo quando deve agradecer eu vou quebrar esse provérbio e vou desmentir esse provérbio eu quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui conosco nessa tarde porque eu fui candidato por sete vezes e consegui meu primeiro mandato nessa eleição que passou depois de 24 anos a perseverança e o que nós enfrentamos a minha cidade tem exatos 3.200 habitantes e 3.500 eleitores está tendo uma revisão biométrica está rindo né Zé Ivo então eu agradeço muito a cada um de vocês que principalmente na nossa micro franca São Joaquim Zé Ivo Serginho Cerqueira que prazer revê-lo o diretório municipal de Fran com todos seus componentes que sempre me apoiaram e eu quero agradecer especialmente ao deputado Marcia Lia recebi comunicado da sua emenda de 500 mil reais para a nossa cidade nossa pequena cidade Jeriquara companheiro carente e pra encerrar eu só quero dizer o seguinte talvez vocês não vão entender eu fui aluno da escola preparatória de cadetes do exército 3 anos eu fui cadente da academia militar das agulhas negras por mais 3 anos eu conheço muito bem quem que é Bolsonaro assim como os novos colegas que estão em Brasília também o conhecem dentro das forças armadas dentro do próprio exército ele é rejeitado os colegas dele os oficiais a turma dele o detestam então nós não temos que temer jamais Bolsonaro então eu agradeço mais uma vez a vocês e parabenizo e que Deus ilumine cada um de nós nessa jornada que realmente como foi citado aqui será árdua mas com certeza a vitória será alcançada por todos nós muito obrigado uma boa tarde a todos obrigado Zé Quias queria passar a palavra para o nosso companheiro Bacarim Jabuticabal boa tarde boa tarde eu quero saudar o Gilson e todos os companheiros e companheiras da mesa saudar os companheiros e companheiras de toda a cidade da região nós estamos num momento muito decisivo eu não vou repetir isso queria pedir silêncio para o pessoal mas eu penso que está ficando evidente nessas últimas semanas últimos meses que a gente se irrita com o privilégio o discurso a ação contra os juízes que eu acho corretíssima contra os privilégios contra o auxílio de moradia para quem tem casa e mora na cidade que tem casa e ainda recebe auxílio de moradia irrita qualquer um de nós porque nós para termos casa quem é salariado ou paga aluguel ou compra uma casa e não recebe auxílio para isso então os penduricalhos da justiça que estão na hora do dia mas que não são só da justiça evidentemente mas nos irrita bastante irritam bastante e mostram a desigualdade desse país e não é só a justiça que tem esses privilégios na verdade não é só funcionar público que tem esses privilégios a justiça está mostrando também uma capacidade de ser injusta muito grande uma capacidade de agir sem republicanismo muito grande e me desculpe os companheiros que acreditam no republicanismo entre nós vão as favas companheirada quem está pensando assim que acha que há equilíbrio na justiça saia saia da jogada não tenta intervir é uma mentira isso nós estamos percebendo isso o poder está sendo exercido e o Redim acho que tem toda a razão no controle institucional mas não é só na relação entre o presidente da república que é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal comprados a preço de ouro mas é com conivência no mínimo talvez cumplicidade do poder judiciário esses privilégios são os nossos adversários mas esses privilégios não são os representantes do Estado tão somente são os ricos é a elite é o cara que lava areia do pé eu vi um vídeo esses dias com champanhe de mil reais eu fiquei chocado ele não pediu para um garçom jogar champanhe de mil reais no seu pé para lavar areia numa praia de Ureirei em Santa Catarina essa elite que está tirando os direitos dos trabalhadores da população brasileira e aí eu quero dizer o seguinte é isso é essa a minha intenção nós acertamos demais nós acertamos demais trouxemos para o povo brasileiro concretamente uma nova vida concretamente na materialidade na casa no carro na escola na saúde na esperança nós temos que nos orgulhar disso mas nós erramos erramos em não combater privilégios eles ficaram de butuca esperando para dar o bote deram o bote deram o golpe e estão nos judiando judiando do povo brasileiro nós temos que ter coragem de propor formular reformas profundas nesse país Lula é a nossa liderança nossa esperança e correto é o nosso candidato e vai ser o nosso presidente correto vamos passar agora a palavra para o nosso companheiro prefeito de Araraquara companheiro Edinho Silva para fazer sua análise de conjuntura boa tarde boa tarde boa tarde gente boa tarde boa tarde aos companheiros companheiros eu sei que está todo mundo cansado já nós estamos aqui já algumas horas ouvindo falas importantes mas evidente que ficar aí sentado esse tempo todo, não é fácil não. Então eu vou tentar fazer uma conversa aqui com vocês, na verdade é uma conversa, eu vou tentar fazê-la bem rápida, para que eu não seja o motivo de mais cansaço para vocês ainda. Mas eu quero, se vocês me permitem, porque é importante, eu quero fazer aqui algumas saudações, que como todos disseram, juntar a estante de gente, agora deu uma esvaziada porque o pessoal cansa mesmo, mas juntar a estante de gente, no sábado de manhã é algo que tem que ser reconhecido, tem que ser valorizado, e além da vontade de vocês de estarem aqui, muita gente trabalhou para que isso acontecesse. Então, dá os parabéns ao Gilson, em nome dele, em nome dele, a toda a direção da nossa macro região, e eu queria saudar mais gente, mas senão eu vou cansar mais vocês ainda. Então, em nome do Fernando, do Fernando Tremura, presidente do PT de Ribeirão, quero saudar todos os demais dirigentes partidários que estão aqui. saudar a Márcia Lia, saudar o Serjão, que é da Executiva Estadual, e eu não posso deixar de fazer uma saudação muito especial, cadê o Antônio? Antônio Santos está aqui, meu grande companheiro, coordenador do GTE, e companheiro fundamental para a gente entender a construção do PT no Estado de São Paulo. Saudar o nosso deputado Valmir Pracidele, saudar também, eu queria saudar todos os vereadores, mas em nome dos Arquias e do Edinho Bolito de Rincão, acho que são os dois presidentes, não sei se a gente tem mais presidente da Câmara, saudar todos os demais vereadores, inclusive vou deixar de saudar a bancada de Araraquara, que se sintam saudados aí, por os nossos presidentes, vereadores e presidentes de Câmara. Em nome da Neuza e do Sardinha, saudar todos os representantes dos movimentos sociais, saudar o Gabas, saudar o meu companheiro, de Prefeitura, João Ricardo, e também fazer uma saudação aos ex-prefeitos, em nome desses, todos os demais dirigentes, construtores do nosso partido, Zé Ivo, Gilmar, Gilmar Dominici, o Bacarinho, Dudu Bolito, e também a Sílvia, que falou aqui em nome do Movimento Negro, saudar os companheiros e as companheiras do PCdoB e do PCO, que é muito importante a presença deles aqui. Companheiros e companheiras, eu vou pedir licença para vocês, eu vou sair um pouco do tom das demais falas, e elas são importantes, importantíssimas, mas eu queria fazer uma conversa aqui com os dirigentes partidários, porque para mim, quem está aqui, quem se locomove, no sábado de manhã, de 25 ou 26 cidades, para estarem aqui, porque são os dirigentes partidários, são aqueles que constroem, e tem o papel de dirigir o PT, nesse momento, que é o pior momento da nossa história. Então não vou fazer discurso para militante aqui não, vou fazer diálogo com o dirigente partidário, portanto, gente que tem responsabilidade nesse processo, muita responsabilidade nesse processo. Eu penso, e eu vou, na verdade, dividir com vocês, reflexões que eu tenho feito, e que eu posso estar totalmente errado, equivocado, por isso que nós vamos abrir, o Gilson vai abrir para as perguntas ali, eu quero que vocês me confrontem, se eu estiver errado, mas eu quero dividir com vocês, aquilo que me preocupa. Nós vamos enfrentar, as eleições de 2018, na pior crise institucional do nosso país. Evidente que essa crise, ela tem, ela coloca para nós, desafios, porque uma crise, ela tem impacto direto na vida das pessoas. Seja a crise econômica, ou seja, a crise política, ou a crise institucional que o Brasil vive. O Brasil vive, uma crise de governo, de governabilidade, com instabilidade institucional profunda. Isso tem reflexo direto na vida da nossa população, isso terá reflexo direto nas eleições de 2018. Portanto, companheiros e companheiros, e se vocês me permitem, até para que a gente faça uma reflexão, enquanto dirigentes políticos, com responsabilidade no processo, se a gente quiser entender a crise de hoje, nós temos que voltar em 2013. E eu sei que tem muita gente no PT que não concorda com essa minha avaliação, mas eu acredito nela e vou continuar defendendo-a até que as minhas ideias sejam derrotadas, democraticamente. A crise que nós estamos vivendo hoje, ela tem início em 2013, quando a sociedade foi para a rua em nome de uma demanda de transporte público, com o tal dos 20 centavos, mas na verdade a sociedade foi para a rua e impôs uma agenda ao país. Impôs uma agenda ao país, uma agenda que já dava indícios claros que o modelo democrático de representação estava caindo em descrédito. Onde a agenda que foi colocada questionava a distância entre o Estado e a sociedade civil, a instância entre os poderes instituídos e a sociedade civil. E por mais que a mobilização tenha acontecido numa cidade governada por nós, a agenda colocada não tinha nada a ver com o governo do nosso companheiro Fernando Haddad. Era uma agenda que pedia transparência, que pedia combate à corrupção, que pedia a maior participação da sociedade, que pedia saúde, que pedia educação. E o Antônio vai se lembrar disso. Eu presidi o PT naquela época, no meio da crise, e nós estávamos numa reunião do diretório estadual, todos nós tentando entender o que estava sendo colocado para o país, quando a presidenta Dilma, em cadeia nacional, assume um compromisso com a agenda de junho de 2013. Nós paramos a reunião do diretório para assistir à presidenta. E ela apresentou uma agenda de reformas profundas no Estado brasileiro. Portanto, a presidenta Dilma corretamente apresentou ao país a resposta à crise que estava colocada. Reforma política, mais investimento da educação, mais investimento na saúde, combate à corrupção. E toda a agenda que a presidenta apresentou, ela cumpriu. Veio o Mais Médicos, veio o ProUni, veio a Lei de Combate à Corrupção, só uma agenda central não foi cumprida, a da reforma política. E vieram as eleições de 2014, a crise, os sintomas da crise emergiu novamente nas eleições de 2014. Nós ganhamos uma eleição polarizada, disputada, uma eleição difícil de ser ganha, nós ganhamos. Uma eleição que dividiu o Brasil ao meio. E a partir de janeiro de 2015, na minha avaliação, nós deveríamos ter feito o discurso de unidade nacional. Ter chamado o Brasil à unidade para que a gente pudesse dar conta daquela agenda que tinha surgido nas eleições. Não conseguimos construir um discurso de unidade para que o Brasil se movesse e nos desse a capacidade de mobilização para que a gente aprofundasse as reformas. E a partir de 2015, quem foi para a rua foi a direita. Quem mobilizou foi a direita. E a agenda da mudança das reformas perdeu espaço para a instabilidade política e para uma agenda de retomada do projeto neoliberal. E o Partido dos Trabalhadores se torna símbolo de toda a luta que levava a marca de combate à corrupção, nós na defensiva. O Partido dos Trabalhadores foi colocado na defensiva na luta contra a corrupção. O modelo político que já havia ruído e que os sintomas já tinham aparecido em junho de 2013, o PT carrega o ônus e carregou o ônus naquele momento de toda a derrocada do modelo político, da descrença no modelo de representação, no modelo de financiamento político, no modelo de organização partidária. e nós nos tornamos vítimas de um processo que nós deveríamos ter sido alavancados como protagonistas. Portanto, companheiras e companheiros, eu faço essa avaliação com vocês que se nós não entendermos esse processo, certamente nós teremos dificuldade de nos posicionarmos em 2018. E esse enfraquecimento do nosso campo, da esquerda, porque toda vez que o PT for enfraquecido, é o campo da esquerda que se enfraquece. O enfraquecimento do campo da esquerda nos conduziu ao golpe de 2016. E o golpe de 2016 e o aprofundamento do enfraquecimento da esquerda criou as condições para a retomada do projeto liberal, não é nem neoliberal, é a retomada da matriz ideológica liberal no país. E é esse o momento que nós estamos vivendo e é esse o momento de reflexão que eu quero fazer com vocês. Nós estamos diante de um momento de enfraquecimento da esquerda, de retomada da direita, de implantação do projeto liberal. Nós estamos diante de um governo fraco na sociedade, mas com capacidade de articulação institucional e que impõe a agenda liberal no país. Todas as reformas de destruição dos direitos trabalhistas de décadas de décadas foi sim articulada por um governo fraco na sociedade, mas forte do ponto de vista institucional. Um governo sem legitimidade, mas com capacidade de articulação no Congresso. E vou dizer a vocês que a reforma da Previdência só vai sair da pauta nacional porque o Temer sucumbiu a tentação da reeleição. E ele vai romper o acordo que ele fez com o empresariado nacional e essa pauta ele não vai entregar. Todas as demais ele entregou. e ele deu um tiro para matar dois coelhos. Ele fez a intervenção no Rio de Janeiro para tentar no último golpe ganhar popularidade, se viabilizar com a pauta com a agenda do Bolsonaro que é a agenda do autoritarismo, das forças armadas, do prendo arrebento e mato e com esse tiro de tentar ganhar popularidade ele inviabiliza a pauta impopular que ele tinha que era a reforma da Previdência. Portanto, ele tenta se credenciar como candidato ao presidente da República por isso que ele não entregará ao empresariado nacional, ao capital nacional todo o acordo que ele fez de sustentação quando do golpe de abril de 2016. Portanto, companheiras e companheiros, nós estamos praticamente em março de 2018 com um cenário totalmente nebuloso do que pode ocorrer nas eleições desse ano. Essa leitura nós temos que ter até para que a gente saia daqui com uma agenda minimamente organizada das nossas ações. Se o governo é fraco, o centro político das eleições de 2018 não está no governo. Como tradicionalmente funcionam as eleições? quem está no poder é que dá a dinâmica da movimentação política. Todos os atores se movem de acordo com a movimentação de quem está sentado no cargo, porque ele é o centro. O governo do Temer fraco não tem capacidade como bem disse o Gabas e ele sonha com essa possibilidade de ter protagonismo das eleições de 2018. Se o centro não está no governo, onde é que está o centro? O centro está no Lula. O Lula é o centro político das eleições de 2018. E todas as forças políticas nacionais vão se mover de acordo com a capacidade de movimentação do presidente Lula. Portanto, o centro sai da máquina governamental e passa para a oposição, pela força eleitoral do Lula. Mas nós temos que entender, e se vocês me permitem, isso nós temos que entender. Nós vamos enfrentar em 2018, se o cenário de outubro for esse, nós estamos vendo hoje, a eleição de maior descrédito popular da história da República. Me corrijam, mas se eu não me engano, em 2016 nós tivemos 40% de abstenções brancos e nulos. Foi isso? 40% nas eleições municipais de 2016. 40% de abstenções branco e nulo. Essa foi a média nacional. Estou certo, Serjão? Estou certo, Antônio? Isso, com voto obrigatório. Significa que o cenário da eleição, e por que eu vou fazer a comparação? Porque as eleições municipais, as pessoas votam no ônibus, no posto de saúde, na creche, na escola, na limpeza da rua, as pessoas votam em algo que está perto delas, portanto, por mais que o descrédito estivesse grande, ainda ela está mais perto do poder, ela está mais perto da solução dos seus problemas. O que que isso significa? Que as eleições nacionais, se fossem hoje, nós teríamos mais de 50% de branco, nulos e abstenções. Ou seja, a sociedade se recusa a participar do processo democrático e do processo político. Esse é o maior desafio da esquerda. Esse é o maior desafio colocado para os partidos de esquerda. E nesse cenário que nós temos que entender, se o Lula for candidato, e aqui eu não estou, eu quero discutir com os dirigentes políticos, o cenário é um. O Lula não candidato, o cenário é outro, totalmente diferente. Se o Lula for candidato, e essa é a minha posição e depois no final quero concluir com isso, se o Lula for candidato, a chance da esquerda se unificar é grande, é grande a possibilidade de nós unificarmos um campo de esquerda. Se o Lula for candidato, da mesma forma, é grande a possibilidade da direita se unificar. Para enfrentar o Lula num discurso do antipetismo, num discurso de derrotar a esquerda. Portanto, se o Lula for candidato, a possibilidade de fragmentação no campo da esquerda, no campo da direita, ela é pequena. Se o Lula for candidato, a fragmentação no campo da esquerda também é pequena. Se o Lula não for candidato, nós corremos o risco da esquerda se fragmentar e nós nos fragilizarmos ainda mais numa pulverização dos partidos de esquerda, portanto, pulverização do nosso eleitorado. E se o Lula não for candidato, a direita também se fragmenta. e todos aqueles que têm vontade, mas não têm condições objetivas para serem candidatos, vão tentar se viabilizar. Portanto, companheiras e companheiros, o centro político desse país nesse momento é o presidente Lula. É o PT por mais enfraquecido que nós estejamos, por mais fragilizados que nós estejamos, é o PT, é a movimentação do PT que irá dar a dinâmica eleitoral de 2018. E para eu concluir, eu penso que nós temos um grande debate ideológico colocado no país. A defesa do legado dos governos Lula e Dilma, portanto, de um projeto de desenvolvimento nacional que dialogou com a América Latina, que dialogou com a África, que dialogou com os pobres do mundo. Um projeto, como já foi dito aqui, fez a maior inclusão social da história brasileira e, de outro lado, o projeto da retomada da agenda liberal, o projeto do Estado mínimo, o projeto desmantelamento das políticas sociais. E não pensem vocês que dessa vez esse embate ele estará camuflado, ele estará aberto, ele estará aberto e ele será um embate de choque, porque a direita pensa que a nossa derrota moral enfraquece a nossa agenda de projetos políticos. Eles acham que a esquerda, e por isso que nós temos que entender o tamanho da ofensiva contra nós, que a nossa derrota moral enfraquece a nossa agenda de projeto político. E, por outro lado, eles vão defender um novo modelo de país com o avanço das reformas para que o capital tenha condições de retomar o seu processo de acúmulo no Brasil, como retomou na Europa pós-crise, tem retomado, como está retomando na América do Sul e na América Latina. Portanto, há uma disputa de projeto colocado. De um lado, um projeto de inclusão social e construção da cidadania. de outro lado, um projeto de acúmulo do capital e da dinâmica do mercado. Esse é o confronto que estará colocado nas eleições de 2018. E a grande disputa no campo da direita é qual é o candidato capaz de liderar essa agenda. Essa é a disputa, que ninguém vai abrir mão dessa agenda. Absolutamente ninguém. Nesse sentido que eu penso, se as eleições fossem hoje com o Lula candidato, o candidato capaz de unificar esse campo é Geraldo Alckmin. E dificilmente o Bolsonaro se mantém com esse índice de intenção de voto que ele tem hoje. Ou seja, uma parte do eleitorado do Bolsonaro antipetista, anti-esquerda, anti-inclusão social, quando perceber que o Alckmin é o candidato capaz de nos derrotar, migram para o Alckmin sem pensar, sem titubear. Portanto, não acreditem nesses 9% do Alckmin e não pense que esse, que é essa fragilidade que nós vamos entender, porque o Alckmin significa o candidato do capital, das grandes empresas, dos bancos, das empresas de comunicação, dos interesses internacionais. É isso que ele representa. Ele é maior que a candidatura dele mesmo. A candidatura dele é maior que ele mesmo, maior que os interesses do PSTV. Aí, por isso que eu, e depois eu entro um pouco para concluir aqui no que eu penso em relação a São Paulo. Portanto, companheiros e companheiras, e aí eu quero encerrar dizendo que os nossos desafios são imensos. Eles não são pequenos, é a pior eleição da nossa história. Nós temos que ter essa consciência e essa dimensão. Nós nunca enfrentamos uma eleição como nós enfrentaremos em 2018. Nós não podemos ter dúvida em relação a isso. E aqui, o Parada, e tem outros médicos aqui, que é uma máxima da medicina que quando se erra no diagnóstico, se erra no tratamento. Nós não podemos errar no diagnóstico, em hipótese alguma. Nós não temos o direito histórico de errarmos no diagnóstico. Nesse sentido, companheiros e companheiras, tem uma briga jurídica que tem que ser travada. E ela está sendo travada. E ela é fundamental, nós não podemos menosprezar, ela é fundamental, fundamental pelo modelo que a direita escolheu para nos derrotar. A direita escolheu um modelo que é o aparelho de Estado brasileiro que nós não reformamos. A nossa incapacidade de fazer reforma construiu o nosso algoz. E é esse Estado que é o instrumento de derrota do nosso projeto. Então, a luta, a guerra, ela é jurídica, sim, mas a definição se dará na política, na nossa capacidade de mobilização, na nossa capacidade de mostrar ao Brasil que o nosso projeto tem força e tem lastro na sociedade. Então, essa é a agenda que está colocada. E se vocês me permitem, portanto, nós não podemos ter dúvida no centro da tática. E eu tive essa semana em Brasília, tive na liderança da bancada do PT e fiz a crítica para os nossos deputados e vou repetir aqui, Valmir. Não existe tática de Lula livre. Essa é uma tática da defensiva. A tática é Lula presidente. Essa é a tática da ofensiva. essa é a tática da ofensiva. Essa é a tática que nos colocará na vitória. Nós não podemos ter dúvida em relação a isso. Eles não querem prender o Lula. Eles não querem o Lula presidente da república. A prisão é só a fotografia para nos derrotar eleitoralmente. o centro é Lula presidente. Essa tem que ser a nossa palavra de ordem. Isso tem que unificar as nossas ações. Isso tem que construir a política de alianças. Isso tem que unificar a esquerda. Isso tem que unificar todos os partidos de esquerda do Brasil. Se nós não entendermos, nós seremos derrotados. nós seremos derrotados. E a nossa derrota significa pobreza, miséria, desemprego, prostituição. Quem aqui Araraquara não é diferente de Ribeirão? É só nós irmos para a periferia e vermos o quanto de adolescentes que estão indo para a prostituição pela desorganização dos programas sociais, pelo desemprego, pelo avanço da exclusão da pobreza. O nosso erro e a nossa derrota significa jogar na miséria milhões e milhões de brasileiros. Nós não podemos errar. E eu quero encerrar a minha fala dizendo a vocês que um candidato tem que ter política de alianças. O PT tem que começar a construir política de alianças. Um candidato tem que ter programa de governo. Um candidato tem que ter coordenação de campanha para que a sociedade acredite que o Lula de fato é candidato. Não pode ter dúvida em relação a isso. Não pode pair a dúvida na sociedade. se lá na frente o Estado brasileiro inviabilizar a candidatura do Lula que é possível a luta política foi feita e eles vão ter muita dificuldade em derrotar o nosso projeto. Mas muita dificuldade nesse momento o centro é Lula presidente e construir a candidatura do Lula que a sociedade entenda que ela é para valer. E concluindo eu disse isso ao presidente Lula e queria repetir a vocês o Brasil precisa do Lula não só e que é fundamental a gente retomar o nosso projeto de desenvolvimento nacional de inclusão para a gente retomar as nossas articulações na América Latina as nossas articulações com a África mas o Brasil precisa do Lula porque ele é o único líder o único estadista capaz de pacificar as nossas instituições ele é o único estadista com capacidade de diálogo de chamar as instituições brasileiras e estabelecer o diálogo e a pacificação nacional que não é possível que a gente continue convivendo em um país onde as famílias sejam divididas pelas opiniões onde os amigos sejam divididos pelas opiniões onde as pessoas não consigam mais conversar e defender o que elas pensam que o nível de intolerância chegou na sua escalada máxima a ponto de muitas vezes se tornar agressão só tem um homem nesse país capaz de pacificar o Brasil com capacidade de diálogo com capacidade de estabelecer a estabilidade institucional esse homem é o nordestino retirante metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva não há outra liderança no Brasil com essa musculatura não há não há e não há pelas próximas décadas não haverá o Brasil precisa do Lula o Lula é necessário para o povo mais pobre e ele é necessário para que o Brasil se pacifique e só o Lula é capaz de demonstrar isso nas suas falas nos seus movimentos políticos e por fim companheiras e companheiros São Paulo e aí eu talvez eu divirja um pouco eu fui presidente então eu visto a carapuça aqui até o pé São Paulo é o estado mais difícil para nós e evidente a gente não tem como negar se não a gente de novo parada erra no diagnóstico vai errar no procedimento nós não conseguimos construir um discurso que tocasse o coração do povo paulista nós não conseguimos isso é fato nós não conseguimos quebrar quebrar essa identidade que os paulistas criaram com o tucanato em São Paulo isso também é inegável senão eles não estariam se sucedendo desde o Mário Covas à frente do governo do estado ou seja derrotar a direita em São Paulo vai exigir muito mais do PT do que o discurso simples não que ele não seja importante da oposição vai exigir muito mais de nós vai exigir um diagnóstico mais detalhado do perfil do eleitor desse estado por que que um partido que um campo político que destrói a segurança pública destrói a educação sucateia a saúde tem o pedagamento mais caro do Brasil e eles não saem do governo alguma coisa do nosso lado está errada alguma coisa do nosso no nosso diagnóstico está errado e alguma coisa das nossas propostas também estão erradas eu quero dizer a vocês e vou falar isso com o coração aqui pulsando porque o Marinho sabe o que eu acho dele nós temos hoje um pré-candidato com respeito aos demais ou não sei ao Eloy não sei quem mais tem com todo respeito mas eu defendo o Marinho nós temos um candidato e eu disse isso a ele e digo em todo lugar que é uma pedra preciosa o Marinho é uma pedra preciosa importantíssima para o futuro do PT e para o futuro dos movimentos sociais o Marinho tem o DNA dos sindicatos metalúrgicos do ABC o Marinho foi presidente da CUT o Marinho ocupou dois ministérios fez uma prefeitura histórica essa liderança portanto ela é valiosa para nós ela é valiosa para nós ela é extremamente valiosa se nós temos um candidato tão bom com o lastro dos movimentos sociais com o lastro na luta social essa candidatura tem que ser para valer e aí eu dialogo aqui com o Antônio e com o Serjão e assumo responsabilidade também porque eu disse isso para o Marinho eu quero ajudar ela tem que ser para valer porque a sociedade não pode a militância não pode ter dúvida que a candidatura do Marinho é para valer a sociedade não pode ter dúvida que a candidatura do Marinho é para valer e uma candidatura para valer na minha avaliação tem que construir uma coordenação de campanha muito forte tem que ter um coordenador de programa de governo que traga os melhores quadros da esquerda do Estado de São Paulo para pensar um programa de governo para esse Estado uma candidatura para valer tem que ter discurso para cada região do Estado de São Paulo com diagnóstico e proposta e uma candidatura para valer tem que ter um amplo arco de alianças portanto a nossa tarefa é nossa tarefa construirmos a candidatura do Marinho porque digo a vocês o Marinho é um quadro de primeira grandeza o Marinho é fundamental até para nós pensarmos o futuro do PT se nós temos um quadro com essa magnitude cabe a nós dirigentes políticos tornarmos a candidatura dele viável o candidato é bom se nós tivermos um bom diagnóstico um bom programa de governo uma boa política de alianças eu acredito que nós seremos competitivos e se nós formos para o segundo turno aí a história é outra eu quero dizer companheiras e companheiros por fim que a gente organize os nossos diretórios que cada cidade da nossa macro região se torne um pedaço do Brasil do ponto de vista da organização política que a gente construa estratégia a melhor estratégia possível porque coube a nós a nossa geração que estamos aqui enfrentar a maior guerra que já foi colocada para a esquerda brasileira coube a nós dirigentes políticos que estamos nesse momento da história brasileira mostrarmos que é possível sim porque já mostramos três vezes é possível sim construir um país justo igualitário inspirado no socialismo é possível sim nós levantarmos a bandeira da esquerda e fazermos dela a bandeira de luta do povo brasileiro mas isso não será algo simples será algo grandioso que cabe a nós dirigentes militantes de esquerda nesse momento da nossa história mostrarmos que o Brasil não vai sucumbir o Brasil não vai ceder aos interesses do capital nacional do capital internacional que o povo brasileiro será um povo livre muito obrigado companheiras e companheiros obrigado Adinho companheiros você sabe na hora em que precisa é com o PT que você pode contar